O Procurador-Geral do Estado me pediu para representá-lo aqui na abertura do evento, porque teve um compromisso, mas me pediu para transmitir a saudação dele a todos os presentes e desejar um bom evento a todos, um bom seminário a todos. Eu queria só antes de passar a palavra ao secretário, fazer alguns registros de agradecimento. Primeiro agradecimento à equipe do Centro de Estudos Jurídicos, que organizou aqui o seminário de Direito em Tecnologia, com o uso de toda a tecnologia disponível, inclusive para a gente poder ouvir a professora Laura Mendes, que está na Alemanha, enfim, se empenhou aí para que todo esse evento funcionasse muito bem. Quero registrar também um agradecimento ao doutor Bruno Dubê, que não está aqui, mas que concebeu esse evento comigo, pensou nos palestrantes, enfim, e participou ativamente da composição desse evento, inclusive compartilhando a ideia de uma homenagem ao professor Danilo Doneda, que nos deixou precocemente no ano passado. Danilo era um amigo pessoal nosso, mas também um amigo da casa, ministrou cursos aqui sobre a LGPD logo que a lei entrou em vigor, deu um curso inteiro aqui de vários dias, coordenou também cientificamente um curso inteiro aqui de vários dias sobre proteção de dados pessoais na administração pública. Então foi realmente uma pessoa que marcou não só o direito brasileiro nessa matéria, mas também a Procuradoria-Geral do Estado, os estudos que nós temos conduzido aqui sobre proteção de dados pessoais, todos têm essa marca, essa digital do professor Danilo Doneda. Então a ideia desse seminário é também uma ideia de homenagear o Danilo e toda a influência que ele nos deixou e continuamos pesquisando a obra dele aqui, com alguma emoção que eu faço esse registro. Dito isso, eu passo a palavra ao secretário de Transformação Digital, Malfarias, para a sua saudação. Bom dia a todos, muito obrigado Anderson, em nome do nosso ex-Procurador-Geral Bruno Dubê, meu amigo, e pelo convite que fez, fiquei muito honrado, também dar as saudações ao novo Procurador-Geral que está chegando, o doutor Renan, tenho certeza que o papel que a PGE faz, principalmente na pauta da transformação digital, ele é muito importante, por isso fiz questão de vir quando o Bruno me convidou, e além do que você falou sobre o professor Danilo Doneda, que foi uma pessoa que nos inspirou, a gente estava falando um pouco antes de entrar aqui, nos inspirou na criação do nosso projeto de LGPD, que é conduzido pelo Proderge, e a nossa vice-presidente de governo digital e de PO lá do Proderge, a Samia Massari, ela teve o professor Danilo como norte. ele foi a pessoa, se o Estado do Rio de Janeiro agora começa a avançar na pauta de proteção de dados mais estruturado, de uma maneira mais assertiva, isso tem dedo do professor Danilo, e eu falei isso para o Bruno, que me sentiria na obrigação e honrado em estar aqui fazendo esse agradecimento em público. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele vem passando por um processo de transformação digital que tem relevância no país, a gente assumiu um protagonismo grande, inclusive amanhã, eu vou sair daqui hoje, vou a São Paulo, que amanhã a gente apresenta o nosso projeto do RJ Digital num fórum organizado pelo governo de São Paulo, então isso para a gente é uma honra, ou seja, o governo de São Paulo nos convidar para apresentar o nosso case lá em São Paulo, e a proteção de dados vem a reboque, a gente avança, quanto mais rápido a gente avança na pauta da transformação digital, mais responsabilidade, contrato dos dados a gente passa a ter, e mais alvo de ataques maliciosos, enfim, de cyber-ataques, a gente passa a ser pelo protagonismo que a gente começa a ganhar. Então, com isso, o Estado vem se preparando, o Tribunal de Contas fez uma recente auditoria na parte de LGPD em todo o Estado, no Executivo, e mostrou grandes fragilidades. Então, com isso, a gente já está ajudando as outras secretarias e a PGE, a CGE também, são grandes parceiras da Secretaria e do PRODES nesse processo. Então, eu acho que a gente está ganhando maturidade, Anderson, de dizer que o Estado do Rio de Janeiro vai estar pronto, adaptado ao LGPD, mas não é pronto só na parte do regramento jurídico, da produção jurídica que a gente tem que fazer. A gente vai conseguir realmente ter efetividade, ter ferramentas capazes de nos proteger. Hoje, a gente já conta com uma sorte de ferramentas que nos ajudam, como a anonimização de dados, cofres de senha, coisas que cada vez mais vão nos ajudando a nos proteger desse novo desafio, que é proteger nossos dados, nossos valiosos dados. E agora, mais do que nunca, com a atuação da NPD, inclusive, um pouco mais efetiva na aplicação da lei, isso é uma preocupação de todos os gestores públicos. Conversei isso com o governador Cláudio Castro há um mês atrás, e ele se mostrou preocupado realmente em a gente acelerar essa adaptação, porque agora passam a ter as sanções, embora não haja sanção pecuniária para o ente público, talvez tenha uma sanção até mais complicada, que é você não poder tratar os dados e não poder custodiar dados de ninguém. Você imagina, o poder público simplesmente tem que parar se ele não puder fazer isso. Então, na realidade, é quase que uma sentença de morte se a gente for alcançado pela lei. Então, isso é uma preocupação do governador e isso é uma pauta que hoje entrou na pauta política, inclusive. Então, essa iniciativa desse evento eu acho muito bacana. Todos os outros que eu puder participar aqui com vocês é sempre uma honra. Eu gosto muito de estar aqui, é uma casa que eu me sinto acolhido. E espero que todos desfrutem bastante desse evento. E a secretaria tem a honra de ter a PGE como cliente também, e a gente está sempre aberto a caminhar junto. Tenham todos um excelente dia, um excelente evento. Obrigado. Obrigado, secretário. Tenho certeza que falo o nome de toda a casa quando eu digo que a Procuradoria-Geral do Estado está à disposição, igualmente da secretaria, para ajudar em tudo que for possível, mantendo essa forte tradição que nossa casa tem na proteção de direitos fundamentais, incluindo a privacidade e a proteção de dados pessoais. Muito obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso evento com a sua presença. Dito isso, passo a palavra à professora Laura Mendes, que nos acompanha virtualmente. Não sei se está nos ouvindo. Professora Laura, acho que já vi pelo sorriso que sim. Professora Laura é professora da Universidade de Brasília e do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Goethe Frankfurt am Main. É presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Federal e diretora do Centro de Direito Internet Sociedade CEDIS-IDP. Foi relatora da Comissão de Juristas do Senado Federal para a Regulação da Inteligência Artificial e é doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim. Além de ser uma pesquisadora mundialmente conhecida na área de Direito e Tecnologia e também uma amiga dessa casa, professora Laura. É um prazer enorme tê-la aqui conosco para a conferência de abertura. Muito obrigado mais uma vez pela aceitação ao convite. Obrigada, professora Anderson. Vocês me escutam bem? Muito bem. Maravilha. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aqui o senhor, cumprimentar o secretário de transformação digital, o Tomário Farias, dizer que é uma honra muito grande poder falar nessa conferência de abertura, agradecer o gentil e honroso convite, cumprimento também todos os presentes. Queria muito estar aí no Rio de Janeiro com vocês, mas infelizmente estou aqui no frio da Alemanha, mas logo, logo estarei no Brasil de volta, estou terminando o meu pós-doutorado. E dizer que é uma honra muito grande poder falar em um evento em homenagem ao nosso querido Daniel Doneda. Assim como você, Anderson, eu também tinha uma relação muito forte pessoal com ele e é sempre uma honra muito grande poder falar sobre ele, sobre a obra dele, sobre o trabalho dele. E, ao mesmo tempo, também é muito emocionante, né? Porque, de fato, foi uma, como você disse, foi uma perda muito precoce, muito inesperada e que, certamente, acho que deixou todo mundo muito assustado. Mas eu queria falar aqui um pouco do legado do Danilo e eu centrei, vou centrar aqui essa fala, especialmente em proteção de dados, né? A gente tem falado também de tantos outros assuntos, de inteligência artificial, mas eu queria voltar um pouco para a doutrina de proteção de dados e mostrar, talvez, um pouco como o livro do Danilo até trouxe aqui, como o livro do Danilo foi muito importante, eu acho que na... Eu diria na pesquisa do Brasil, de uma forma geral, acho que o livro dele também foi muito importante, de certa forma, ele tinha toda uma bandeira, e aqui eu vou contar um pouquinho, acho que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, eu conheci o Danilo, na verdade, nem foi nem em Brasília, nem em Curitiba, eu o conheci em Cartagena das Índias, na Colômbia, num evento da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. E lá, ele sempre estava como colaborador, ele participava da rede como colaborador e especialista do Brasil, e ele estava representando o Ministério da Justiça no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Desde que nos conhecemos, nós estabelecemos um grande objetivo, que era tentar fazer com que esse tema da proteção de dados entrasse na agenda política do Brasil. Isso era 2008, e a verdade é que a gente via, embora a gente já tinha uma diretiva da União Europeia, tinha vários países no Mercosul que já tinham leis de proteção de dados, e o Brasil, em 2008, não havia muito interesse nem da sociedade, nem do governo, parecia que não era um grande tema, parecia que não era um... como se não era um tema que, de fato, movimentasse multidões. E eu e o Danilo, a gente começou a pensar algumas formas de como fazer esse tema vir para a agenda, como é que... será que há interesse na nossa sociedade por isso? E aí surgiu a ideia de começar a trabalhar em um projeto de lei, em um anteprojeto de lei, e nós lá no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, então, trabalhamos em um anteprojeto de lei, e isso foi muito... acho que foi bastante interessante, porque nesse exato momento, que já era 2009, 2010, a Secretaria de Assuntos Legislativos, do MJ, estava trabalhando já num projeto do Marco Civil da Internet. E para colocar o Marco Civil da Internet em consulta pública, tinha... o governo tinha feito um site só para interagir com a população, para receber críticas e sugestões ao projeto de lei, que depois veio assustornar o Marco Civil da Internet. E nós, então, aproveitamos, digamos assim, esse bonde, né, e dissemos, bom, também gostaríamos de colocar, e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, na época tinha como diretor o Ricardo Morichita, depois em seguida a Juliana Pereira, apoiaram muito esse processo, apoiaram muito o nosso trabalho, e logo então, logo depois que o Marco Civil da Internet foi colocado, né, o anteprojeto do Marco Civil foi colocado em consulta pública, logo depois a LGPD, o anteprojeto de LGPD também foi colocado em consulta pública. Tudo isso parece já muito, talvez que a gente esteja falando já bastante, tudo há bastante tempo, mas o fato é que foi em 2010, em novembro de 2010, exatamente, que foi colocado em consulta pública, e a lei, oito anos depois, esse projeto foi aprovado, inclusive com uma liderança muito forte do deputado Orlando Silva. E, claro, de toda uma comunidade aí que, eu diria, que a gente viu crescer em torno dessa discussão, em torno desse debate, hoje acho que a gente pode dizer que o Brasil tem uma comunidade muito viva, não só de proteção de dados, mas de direito digital, e agora eu tenho visto também uma comunidade muito viva tratando de ética, inteligência artificial, de governança e regulação. Eu acho que isso se deve muito, também eu diria, à liderança do Danilo Doneda, que não era apenas um grande professor, um grande autor, mas ele também era um grande articulador, e eu acho que ele tinha essa paixão, o Anderson certamente se lembra disso, ele tinha essa paixão pela proteção de dados, ele tinha esse compromisso muito grande, ele fazia disso praticamente a sua vida, e com isso também ele tinha, acho que o mais interessante, e eu já brinquei algumas vezes em outros eventos em homenagem a ele, ele de certa forma era um influencer, ainda nem se falava influencer naquela época, mas da proteção de dados, essa era a grande bandeira do Danilo, e claro, se tornou também a mim, como a gente era muito parceiro profissionalmente, então também sempre foi a minha grande bandeira, mas eu digo que ele tinha essa capacidade muito grande de articulação e eu acho de forma muito interessante, o que me impressionava muitas vezes ao acompanhar, e ao poder participar de eventos internacionais com o Danilo, ele tinha essa capacidade de articulação para além do Brasil, ele tinha uma grande rede internacional, inclusive, muito bem conectado na Comissão Europeia, no IAPP, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, então isso também acho que de certa forma, quando a gente olha retrospectivamente toda essa capacidade de articulação, essa liderança que ele tinha, política nessa área, de certa forma a gente também entende como que o Brasil acabou adotando a Lei Geral de Proteção de Dados, esse não é um caminho, digamos, a nossa LGPD, a gente sabe que a política é muito contingente, então esse não era o único caminho a ser seguido pelo Brasil, e eu acho que de certa forma, os estudos do Danilo, e claro, de toda essa grande comunidade, também levaram, eu acho que para esse caminho, um caminho que proteja os direitos fundamentais, uma lei horizontal, que abarque todos os setores, amparada e supervisionada por uma autoridade nacional de proteção de dados, então acho que todo esse modelo, que por um lado, teve influência europeia, sem dúvida nenhuma, mas por outro, eu acho que guarda muitas particularidades, eu acho que esse é o grande mérito também da LGPD, ela tem as particularidades, ela guarda uma adequação muito grande com outras leis brasileiras, certamente isso se deve a essa grande comunidade que ele certamente ajudou a cuidar, e especialmente eu diria, não apenas ajudou a criar, mas também inspirou fortemente, ele inspirou fortemente ativistas, lideranças e também acadêmicos, e com isso eu gosto muito de um prefácio que o professor Bruno Miragem escreveu também, uma obra em homenagem ao Danilo, e ele disse que o Danilo, ele era um grande jurista, ele era um grande articulador, ele era um grande humanista, e isso eu gostei muito dessa sistematização, então por isso que eu trago aqui, e de fato, eu acho que o humanismo era o grande diferencial do Danilo, a ideia de que ele sempre trazia para o centro das discussões, os impactos sobre a pessoa, os impactos sobre o ser humano, e eu acho que isso marcou toda a trajetória dele, acadêmica, e política também, de política pública, e eu diria que marcou também, de certa forma, agora falando já de inteligência artificial, nesse último momento, último trabalho junto com ele, foi na comissão de juristas, que trabalhou para uma regulação da inteligência artificial, essa comissão de juristas foi criada pelo Senado Federal, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e teve como presidente, essa comissão teve como presidente, o ministro Ricardo de Las Boas Cueva, eu tive a honra de ser a relatora dessa comissão, e o Danilo participou ativamente, e também mais uma vez, trouxe a marca, essa marca humanista, a ideia de que nós precisamos ter direitos nesse projeto de lei, e o trabalho da comissão de juristas acabou se tornando, acabou se transformando no PL 2338, que foi proposto esse ano também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eu acho que o Danilo também foi muito importante nesse processo, nessa, digamos, a gente ainda está num processo muito incipiente, muito inicial, da inteligência artificial, acho que, por isso que eu quero falar aqui um pouco mais até de proteção de dados, e eu quero falar, na verdade, eu vou aproveitar esse, digamos, esse começo, essa homenagem ao Danilo e a essa fala, tanto sobre proteção de dados, como também sobre o trabalho deles de IA, para trazer aqui uma reflexão, para refletir aqui com vocês, sobre essa interconexão entre proteção de dados e inteligência artificial, ou seja, na aplicação da proteção de dados também, a esse novo ambiente, a essa grande família de tecnologias, que é a inteligência artificial. E para isso, eu queria, eu vou só me confirmar aqui, eu acho que, Anderson, nós temos, eu tenho até as, tenho mais 20 minutos, certo? Sim, o tempo que você quiser, professora Laura. Obrigada, professora Anderson, mas eu vou seguir aqui, arrisca o tempo que me veio com vocês. E eu queria fazer essa reflexão sobre essa interconexão, essa conexão entre esses dois grandes temas, e começando por um grande conceito que o Danilo trouxe no livro dele. E eu recomendo a todos que estudam o tema, sempre vale a pena voltar no livro do Danilo. E ele traz um conceito, trabalha o conceito, consolida o conceito do professor Stefano Rodotá, que é o conceito, eu diria, que inaugura, a gente poderia dizer que é o conceito que inaugura, talvez, a área de proteção de dados. é a ideia de que nós precisamos sair de um conceito de privacidade pautado em dados, na proteção apenas de dados privados ou íntimos, e que nós precisamos sair, então, desse conceito que ele diz, naquela chave chamada de pessoa e sigilo, e a gente precisa ir, pessoa, informação, sigilo, a gente precisa ir para uma chave pessoa, informação, circulação e controle. Eu acho que essa é a mudança de paradigma que a gente pode atribuir a esse conceito do Rodotá, e o Danilo estudou com o Rodotá, trabalhou com o Rodotá na Itália, durante o período que ele morou na Itália, fazendo seu doutorado, e eu acho que essa mudança de paradigma é muito importante. Eu vou começar falando dela para, em seguida, mostrar um pouco como, quais são os desafios que esse conceito também tem encontrado hoje, frente às novas tecnologias. Então, eu acho que a gente pode dizer que o campo da proteção de dados, ele se inaugura com essa mudança de paradigma. A ideia é de que eu não posso mais proteger só dados sensíveis, eu não posso mais proteger somente dados privados ou íntimos, porque qualquer dado pode violar a personalidade de alguém, qualquer dado pode violar a minha liberdade, a minha identidade. E esse conceito, eu diria que essa ideia de que a gente não precisa mais pensar apenas no sigilo, na ideia de um direito negativo, de um right to be left alone, right to be let alone, na verdade a ideia é muito mais positiva, de um controle, as pessoas precisam ter controle sobre as suas informações, as pessoas precisam ter controle sobre o fluxo de dados na sociedade. Então, esse é o grande paradigma, é a mudança de paradigma que cria esse campo e eu diria que ele acaba sendo consolidado com aquele famoso julgamento de 1983 da corte constitucional alemã que traz para o âmbito constitucional, para a tutela constitucional, também esse conceito de controle e de autodeterminação. Muitos aqui também já sabem certamente, já leram e discutiram esse tema, a corte constitucional alemã decidiu em 1983 frente a um julgamento ou perante um julgamento em que se discutia se a lei do censo alemão do ano anterior era constitucional ou não, ela discutiu e ela decidiu o quê? E a grande frase do julgamento que eu sempre gosto de lembrar é a de que no contexto moderno e contemporâneo do processamento de dados, processamento eletrônico de dados, não há mais dados insignificantes. Eu acho que essa é a grande frase que certamente consolida esse grande paradigma que eu diria, a gente poderia chamar de paradigma do controle, paradigma da autodeterminação informativa. e é claro que a gente vai ter muitas, se a gente for citar aqui muitos autores, vocês podem ter, vocês podem ver algumas pequenas diferenças, mas eu colocaria nesse grande paradigma inicialmente, o professor Rodotá, o professor Danilo Doneda, o livro da professora, trouxe aqui também, o livro da professora Orla Linsky, é um livro importante também sobre os fundamentos da proteção de dados na União Europeia, ele, de certa forma, ele avança ainda mais nesse conceito de controle, de autodeterminação para dizer que nós precisamos não apenas de um controle individual, mas nós precisamos de uma arquitetura de controle. E aqui também, eu acho que isso também nos remete à obra do Danilo, porque quando a gente fala de arquitetura de controle, a gente está dizendo o seguinte, para que o indivíduo possa controlar o fluxo dos seus dados, eu preciso de vários instrumentos, eu preciso do consentimento, certamente esse é um instrumento importante, mas eu preciso também dos direitos subjetivos, aqueles direitos relacionados ao tratamento de dados, o direito de acesso, o direito de retificação e o direito de cancelamento, aquele, é o que a gente chama de direitos relacionados ao arco e o direito também de oposição. E nesse ponto, eu acho que a gente poderia então dizer que o grande marco desse paradigma é uma ampliação do conceito, uma ampliação do âmbito de proteção desse direito, porque se a gente for pensar na privacidade, eu apenas protegia os dados íntimos, dados públicos não eram protegidos, certo? Então, a primeira grande, eu diria a primeira grande, é, primeiro, talvez a primeira grande marca desse paradigma da proteção de dados, seja ela do âmbito infraconstitucional, seja ela no âmbito concha, claunia, acho que deu algum, os dados passam a estar protegidos e o âmbito de aplicação então da lei é um âmbito bastante amplo. Para além disso, acho que outra grande marca desse paradigma é a procedimentalização da proteção de dados, significa que eu não digo sempre, eu não tenho, nem sempre eu vou ter barreiras materiais ou substanciais, mas eu tenho uma série de procedimentos para, seja ele o próprio consentimento, o procedimento ligado ao controle, mas eu tenho uma outra série de procedimentos que são esses procedimentos que os controladores têm que garantir, como os próprios direitos subjetivos e claro, também tem limites, eventuais, limites substantivos como os princípios da finalidade, como o princípio da necessidade, da minimização de dados, etc. Então, quando falamos dessa grande arquitetura de controle nos termos da professora Orlaninski, e aqui também eu queria citar o livro do professor Bruno Bione, muitos talvez também já conheçam, eu acho que a gente está falando de muitos autores que consolidam esse grande paradigma. E eu queria agora falar um pouco, como eu prometi então eu queria falar um pouco também da proteção de dados em relação com a inteligência artificial, eu queria trazer aqui um pouco dos, talvez, dos desafios que esse conceito de proteção de dados começou a enfrentar. E aqui eu vou citar talvez alguns deles, o primeiro, se a gente for observar, é a ideia de que quando a gente está falando de sistemas de inteligência artificial, nós estamos falando de muitos dados que estão sendo treinados, os dados de treinamento, que muitas vezes são utilizados, então, os dados são o input, nós temos esse modelo de A, o próprio modelo algoritmico, e que ele vai produzir um output, ele vai produzir um resultado. então, a primeira grande limitação desse nosso modelo atual, seja ele da LGPD, seja ele do GDPR, é o de que hoje os modelos de A, eles não precisam mais apenas de dados pessoais para que eles possam fazer inferências, eu posso ter dados não pessoais, ou seja, para que eu consiga inferir que, eu vou dar um exemplo aqui, se eu observasse talvez por um dia inteiro, essa conferência e todos aqui do auditório, talvez para conseguir extrair inferências sobre o comportamento de todo mundo que está no auditório, eu não preciso identificar necessariamente cada uma, cada um de vocês, eu consigo extrair generalizações e padronizações e padrões de comportamento sem que a gente precise identificar cada uma dessas pessoas, ou seja, é possível extrair generalizações e predições mesmo de dados anônimos, e eu acho que esse é o primeiro grande desafio, porque os dados anônimos, como os senhores e as senhoras sabem, eles não estão no âmbito de aplicação da LGPD, nem mesmo do GDPR, do regulamento europeu, então o primeiro grande estranhamento é, bom, nós conseguimos extrair predições, inferências, nós conseguimos ter eventualmente impactos negativos, quando estamos falando de algoritmos, a gente pode ter impactos negativos nessas inferências, em especial, eu posso citar aqui o exemplo, um exemplo muito famoso, mas tem muitas, vou citar aquele, o famoso exemplo de uma menina nos Estados Unidos, ela foi fazer compras naquele, naquela, naquela, uma loja de departamento chamada Target, e ela fez uma série de compras e depois de um tempo ela recebeu uma publicidade sobre gravidez, sobre produtos relativos à maternidade, e o pai dessa adolescente ficou muito preocupado, não entendeu, e foi reclamar para o supermercado, com a loja, dizendo, olha, por que a minha filha está recebendo publicidade de produtos da maternidade, ela é uma menina, ela é uma adolescente, e no fim acabou se descobrindo que ela de fato estava grávida, e esse é um caso interessante, porque mostra que é possível se extrair dados sensíveis, mesmo de dados não sensíveis, de compras triviais que a pessoa fez naquela loja, e eu acho que esse é um desafio também importante, e esse então é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, é a ideia de que em primeiro lugar é possível que nós tenhamos inferências, impactos negativos e prejuízos para os titulares de dados, sem que a gente tenha usado dados pessoais, e isso é um ponto importante, porque significa que se eu tiver usado apenas dados anônimos para esse momento de treinamento, nós não teremos aplicado nenhuma lei de proteção de dados nesse momento de treinamento, nesse momento em que o modelo está operando, apenas vamos aplicar a lei no momento da decisão automatizada, mas esse seria um outro momento, então acho que esse é um ponto importante para a gente extrair talvez a primeira grande limitação, a segunda grande limitação é a de que o consentimento é colocado em prova também nesse contexto com vários motivos, um, porque nem sempre eu consigo consentir livremente, porque eu não sei que tipo de inferência será feita, porque os dados eles serão combinados e cruzados para daí extrair algum tipo de inferência em algum outro contexto, ou seja, como é possível um consentimento livre e informado no momento da coleta, se é impossível eu compreender que tipo de inferência poderá ser realizada com aquele meu dado, esse é o primeiro grande limite ao consentimento, o segundo grande limite e eu acho que isso talvez seja ainda mais sério e nem sempre talvez tenha sido refletido suficientemente na doutrina, o segundo grande limite diz respeito ao fato de que eu vou citar aqui um artigo famoso do Kozinski e outros coautores em que eles fizeram pesquisas mostrando como os likes do Facebook a partir de likes do Facebook podem ser extraídas informações bastante sensíveis sobre origem étnica racial sobre orientação sexual sobre se a pessoa está ou não em um relacionamento inclusive sobre se a pessoa usa substâncias também tóxicas então esse estudo ele mostra o seguinte que se nós usarmos apenas uma parte da base dos usuários do Facebook e essa quantidade digamos a quantidade de usuários que tiver consentido em relação àquela coleta de dados ou seja ela consentiu e autorizou aquele uso específico de inferências eu vou poder extrair essas inferências de toda absolutamente de todos os outros usuários do Facebook isso significa que o consentimento também ele vive um certo paradoxo nesse caso porque basta que uma minoria digamos mais permissiva uma minoria que tenha autorizado o uso de seus dados basta essa minoria para que supostamente toda a outra maioria tenha a sua privacidade ou a sua privacidade e a sua proteção de dados violada sem que ela tenha consentido em relação a isso acho que esse é um grande paradoxo também desse mundo mundo de inferências e o último paradoxo diz respeito aos dados sensíveis esse de certa forma está na LGPD e também de certa forma também no GDPR mas ele também causa um desafio a esse nosso modelo atual que é o fato de que nem sempre nós todo o modelo de dados sensíveis esse regime de proteção digamos assim mais robusto ele pressupõe que eu sei quais são os dados sensíveis que a minha empresa trata e portanto se eu sei quais são os dados sensíveis eu vou adotar bases legais mais rígidas ou seja eu preciso ou do consentimento ou eu preciso eu não posso usar o legítimo interesse porque essa não é uma base autorizada para dados sensíveis eu posso usar eventualmente a base legal ligada a obrigações regulatórias ou outras que estão hoje no artigo 11 da LGPD mas eu não posso usar as bases do artigo 7 certo a grande questão e hoje tem um julgamento importante na verdade dois casos importantes do Tribunal de Justiça da União Europeia mas um deles eu vou citar no ano passado que ele diz o seguinte bom se eu tenho no caso era um país europeu que obrigava um órgão governamental a publicar sempre o nome do funcionário público com o nome do seu esposo ou esposa e aí o que foi alegado era o seguinte bom se é obrigatória essa publicação do nome do esposo ou da esposa eu na verdade automaticamente estou publicando e estou tratando um dado sensível certo ainda que essa não tenha sido a intenção inicial aqui a gente está falando da sensibilidade dos dados pela inferência e isso significa que no momento da coleta do dado no momento da publicização do tratamento não se estava o controlador não necessariamente tinha imaginado que esse dado seria sensível é um dado que se tornou sensível e aqui eu volto para o livro do Danilo Doneda que já desde muito tempo desde a sua primeira publicação já falava que a gente precisava se preocupar não apenas com os dados sensíveis mas também com o tratamento sensível dos dados eu acho que com isso eu queria mostrar um pouco que a proteção de dados agora chegando no fim da minha fala eu acho que a proteção de dados ela tem passado por muitas mudanças ao longo desses mais de 50 anos a gente pode dizer que se ela começa na década de 70 na Europa e também nos Estados Unidos a gente tem uma disciplina que evoluiu muito ao longo desses 50 anos ela começa como uma disciplina muito ligada talvez a termos técnicos e ligadas sempre a um ambiente ainda legal infraconstitucional ela se torna uma tutela constitucional ela se torna uma proteção constitucional aliás no Brasil também nós adotamos pela emenda constitucional por meio de emenda constitucional um direito fundamental à proteção de dados depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal acho que esse é um caminho importante e eu queria dizer que a gente tem um campo bastante flexível com muitas mudanças no Brasil também nós conseguimos aí certamente como eu já comentei em razão desse talvez desse grande dessa grande rede que se construiu e em grande parte liderada pelo Danilo construir toda essa arquitetura de proteção de dados baseada em uma lei geral de proteção de dados baseada em um direito fundamental de proteção de dados e baseada também em uma autoridade nacional de proteção de dados e eu queria terminar minha fala dizendo que eu acredito que esses desafios que eu coloquei que as inferências algorítmicas e especialmente em especial os próprios sistemas de A colocam para proteção de dados não me parece que isso vai relegar a proteção de dados a um segundo plano ou a um campo que vai morrer daqui a algum tempo ao contrário eu acredito que ela vai continuar se transformando e que ela deve continuar se transformando exatamente para fazer frente a esses novos desafios e aqui a gente tem eu vou só citar só para terminar a gente tem já uma série de outros conceitos que estão surgindo dentro da proteção de dados para lidar com esses desafios eu vou citar aqui o texto da professora Sandra Varta quando ela fala das inferências razoáveis um direito a inferências razoáveis então esse é um dos caminhos a gente tem alguns professores alemães falando de inferential privacy ou seja uma privacidade ligada a inferências eu acho que tudo isso mostra que a proteção de dados embora hoje com essas limitações ela tem sim capacidade de se reinventar a partir dos seus próprios fundamentos eu vou citar aqui também mais um outro elemento eu acho que um dos princípios que é pouco utilizado e que talvez pudesse ser revitalizado é o princípio da boa fé que está na nossa lei geral de proteção de dados e que nada mais é do que o princípio da fernas hoje previsto no GDPR então eu entendo que a gente imagino que uma nova onda de proteção de dados uma nova onda de conceitos possam digamos ser revitalizados possam ser fortalecidos para lidar com esses novos desafios da inteligência artificial eu acho que o livro do Danilo ele traz muitos desses elementos quando ele aponta para esse tratamento sensível dos dados pessoais quando ele aponta para os riscos à discriminação quando ele aponta para a necessidade de trazer o direito à igualdade da isonomia também para essa discussão e quando ele aponta para a importância de não colocar todo o peso dessa proteção somente sobre o indivíduo mas quando ele também diz nós precisamos de outros atores sejam eles empresas pensando aqui num ambiente em que as empresas também são proativas e especialmente coloquem de pé processos procedimentos de accountability mas além disso nós precisamos de uma autoridade nacional de proteção de dados forte para lidar com esses novos desafios então com isso eu agradeço imensamente a honra de poder abrir esse evento e agradeço em especial para você Anderson especialmente agradecer especial para você por esse convite muito obrigado agradeço a professora Laura pela sua instigante e também emocionante conferência nos momentos que se referiu ao nosso Danilo Doneda nós temos alguns minutos professora Laura não sei se você concordaria em abrirmos para eventuais indagações ótimo eu vou passar a palavra antes ao secretário Mauro mas já vou formular a minha a minha pergunta que é como é que a senhora vê a questão dessa dessa cultura de certa forma de consumidores e usuários brasileiros que por vezes entendem que vem o uso dos seus dados pessoais mas como uma espécie de facilitação ao consumo então essa questão das preferências para vendas tem algumas pessoas já me disseram assim eu acho muito prático eu entrar lá e ter um perfil meu que já me sugere as coisas que eu acho interessantes então enfim isso facilita a minha vida eu ganho tempo com isso então eu não vejo nenhum problema nisso claro que a questão é de talvez de consentimento pessoal mas eu me refiro mais a essa cultura coletiva de ver isso dessa forma outro dia um colega nosso Fabiano aqui da procuradoria mostrou no celular olha que legal que a Apple fez montando fotos dos meus filhos e ele disse olha que bacana que emocionante eu falei que assustador mas enfim são maneiras talvez diferentes de ver o fenômeno meu celular está há um mês Bruno oferecendo fotos e filmes do Fluminense aqui se o Boca Juniors tivesse ganhado afinal o Libertadores talvez eu estivesse sofrendo um dano irreparável aqui com essas imagens mas enfim o fato é que muitos produtos ou talvez em cada vez mais produtos celulares agora outros tem pin tem de tudo agora esse tipo de procedimento acaba sendo utilizado sem a necessidade de consentimento prévio do consumidor e do usuário mas muita gente pelo menos no Brasil quando a gente conversa com as pessoas tem gente que acha olha isso é prático isso é conveniente então como lidar com essa com essa cultura como como talvez ter um pouco mais de informação sobre isso mas professora Laura antes de ouvir sua resposta eu vou passar ao secretário Mauro para suas considerações também bom professora muito obrigado pela sua 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 conferência é um tema como a gente falou aqui no início muito em voga e que e que realmente o Anderson até fez uma colocação ele é sempre paradoxal porque a facilidade ela traz a exposição então isso é uma coisa que a gente está dosando e acostumando e a velocidade é tão grande que enquanto a gente já vai se acostumando de um jeito ela já evolui para te impactar de uma outra maneira então o grande desafio e eu tenho certeza que isso vai ser uma colaboração que você vai poder nos dar é como o poder público que tem por praxe e tem por tradição ser algo muito lento muito moroso e que se adapta de maneira muito devagar como seria na sua visão o melhor caminho para que a gente não fique tão para trás o poder público ele possa encostar porque a gente entende por exemplo a gente teve a própria lei e você mesmo falou nas suas colocações da importância da NPD forte e algo que a gente começa a ver sendo ensaiado agora então assim a gente teve um delay de tempo nisso aí que pode ter trazido prejuízos irreparáveis que a gente não tinha como nem mensurar então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso o desafio do poder público em se adaptar a essa velocidade dessa transformação a gente já está discutindo em regular e entender melhor a inteligência artificial quando o poder público na realidade não entendeu ainda direito ainda a própria LGPD o que você acha desse desafio? professora posso responder pode agora sim estamos ouvindo ótimo maravilha perfeito eu vou começar com a pergunta do secretário Mauro obrigada pela pergunta secretário eu estou voltando na verdade de Genebra agora estava no evento sobre da ONU sobre direitos fundamentais direitos humanos aplicados a empresas em especial só sobre o tema da inteligência artificial generativa e essa era a grande reflexão que o senhor coloca inclusive essa foi uma grande reflexão nesse evento que é como a tecnologia ela já avançava rapidamente mas quando a gente pensa na própria inteligência artificial generativa ela de fato hoje ela avança num tempo que é realmente quase impossível para a regulação acompanhar e eu acho que o senhor trouxe um ponto muito importante eu acho que a gente precisa de fato pensar em uma inovação em uma atuação mais eu diria que a gente precisa inovar na nossa atuação estatal também e isso significa que a gente precisa apostar não apenas mais no estado mas a gente precisa apostar em vários tipos de instrumentos de governança sejam eles do estado sejam eles das empresas sejam eles também instrumentos digamos de corregulação quando a gente falava de proteção de dados eu disse que a gente ficou oito anos debatendo a lei geral de proteção de dados e de certa forma esse sempre foi um grande pleito meu Danilo de toda essa grande comunidade vamos aprovar a lei vamos aprovar a lei e eu vejo que talvez com a lei de IA nós também vamos demorar mais alguns anos é difícil saber mas o fato é que não dá para esperar acho que a gente precisa de fato ter mecanismos inovadores e eu acho que isso significa sim a gente pensar em outros instrumentos ou seja estimular as empresas e também as associações a ter estándares eu acho que a própria administração pública ela pode estimular isso também por meio do seu regulamento de compras o fato é que a gente não pode de fato ficar esperando uma regulação a gente precisa pensar nesses instrumentos inovadores de governança de gestão e de corregulação então eu eu saí muito convicta desse evento disso porque a gente não tem como ficar inspirando apenas uma lei embora ela seja importante ela seja fundamental mas enquanto isso a gente precisa pensar nesses outros instrumentos e lembrar que o Estado ele tem muitos braços a gente tem agências reguladoras a gente tem também seja elas federais a gente tem agências também estaduais lembrando que isso também cada uma delas pode atuar na sua área no seu setor para também para conter e para lidar com esses grandes desafios então essa seria a minha reflexão embora claro seja esse tema seja muito complexo e também instigante e Anderson aqui em relação a sua pergunta que também acho que é uma pergunta muito presente acho que muito importante quando a gente pensa no contexto brasileiro eu acho que em primeiro lugar sempre lembrando é claro que as pessoas vão ter digamos preferências distintas quando você fala que na Alemanha as pessoas tem você tem um apego a privacidade a intimidade isso faz parte da cultura alemã dá para perceber isso que é algo diferente em relação à cultura brasileira e eu acho que num primeiro momento sem dúvida nenhuma quando a gente fala de autonomia e auto-determinação eu acho que a gente está falando sim de que é preciso respeitar também as culturas distintas acho que isso em primeiro lugar mas eu acho que a sua pergunta ela traz um elemento importante que é bom mas se as pessoas fazem isso ou dão seu consentimento sem que elas conheçam o risco quando esse consentimento não é exatamente substancial quando ele é meramente formal quando ela acha olha não vai acontecer nada se eu fizer isso então eu acho que aqui tem dois elementos importantes acho que como sempre tem um elemento de educação é claro que as pessoas precisam entender que muitas vezes há riscos de uma exposição excessiva das crianças há risco de uma exposição excessiva da sua família eventualmente porque talvez o seu filho não queira essa exposição quando ele crescer e nem sempre ele vai conseguir depois tirar essa informação na internet então acho que essa reflexão sobre os impactos acho que isso é importante mas por outro lado acho que essa sua pergunta também traz um outro elemento que é como é que a gente pode garantir um consentimento mais substancial como é que a gente pode garantir um maior equilíbrio nessas relações e aqui eu acho que hoje também tem um grande debate sobre essas recomendações sobre o perfilamento e aí eu acho que a gente entra num campo que já nem é mais só o campo da proteção de dados acho que a proteção de dados sim é um elemento fundamental porque os dados estão sendo coletados mas eles estão sendo coletados hoje como você colocou para a recomendação publicitária para qual tênis eu procurei um tênis e agora está me vindo algum tipo de me vem algum tipo de sugestão em relação a algum produto mas tem um outro elemento muito relevante que é quando a gente pensa com base em quais critérios algumas recomendações para o meu perfil por exemplo inclusive recomendações de conteúdo político vão chegar que tipo de informação circula mais e que tipo de informação circula menos porque algumas informações circulam mais e outras menos então eu acho que essa é uma grande discussão que hoje está ligada à regulação das plataformas isso foi discutido muito no Digital Service Act na Europa acabou de ser aprovado o Online Safety Act no Reino Unido e aqui no Brasil a gente está começando esse debate e esse debate eu diria que está um pouco parado hoje no Congresso Nacional especialmente hoje com o PL 2630 mas acho que você trouxe aí também é mais outra pergunta complexa que traz proteção de dados mas traz também outros elementos e tudo isso mostra como a gente também não pode ficar parado é importante que a gente também enquanto a gente pensa em formas digamos de atuação como eu comentei de corregulação de formas do Estado seja ele federal e estadual que ele já possa atuar mas é importante também a gente pensar qual arquitetura regulatória a gente precisa para a sociedade da informação isso certamente passa também por uma legislação de proteção de dados por uma legislação de inteligência artificial mas também por uma regulação das plataformas digitais Obrigado professora Laura temos tempo para mais uma pergunta se alguém alguma pergunta não opa temos uma pergunta aqui fala só no microfone que eu acho que a professora Laura só nos ouve que a gente vai falar no microfone Alô, você está conseguindo me ouvir? Você está conseguindo me ouvir? Primeiramente eu queria agradecer a professora Laura porque no momento eu estou escrevendo uma monografia e eu falando sobre proteção de dados eu usei bastante o seu trabalho e eu estou vendo especificamente a questão de tratamento de dados de criança e adolescente e como na LGPD para o artigo 14 acaba que a criança e adolescente dá uma centralidade não é a única base legal mas tem uma centralidade do consentimento especificamente parental com esse maior desenvolvimento do inteligência artificial de inferências sobre dados pessoais mesmo sensíveis a partir de dados anônimos e eu vi isso é bem na minha pesquisa vendo redes sociais como o YouTube o TikTok que você pode acessar mesmo sem uma conta mas tem esse inferimento de informações e como nesse caso acaba tendo esse tratamento inferido sem esse consentimento acha que esses novos desafios mostram uma relevância de rever talvez essa centralidade do consentimento como principal uma vez talvez rever também tem a questão de como o consentimento parental às vezes não é muito informado que as pessoas são sozinhas podem ter esse acontecimento então vale e os desafios mostram uma chance de rever esse modelo que é atualmente tanto no Brasil quanto no mundo que também tem uma problemática no sentido obrigado só pode falar seu nome no microfone Pedro Pedro obrigado Pedro professora Laura conseguiu ouvir a pergunta consegui sim vamos lá Pedro muito obrigada pela pergunta acho que você faz uma reflexão importante também eu diria que o consentimento parental nos temos que ela está na LGPD que é a obrigação do consentimento parental para a criança acho que isso é fundamental acho que isso é um padrão internacional acho que isso não se discute até o fato de que como a gente está atrelada ao ECA acaba digamos a criança que ela é considerada até 12 anos e até eu diria que ela está em menor idade do que do que em outros países em que você exige o consentimento parental mas de toda forma eu acho que isso não se discute acho que essa é uma proteção importante para um ser ainda em desenvolvimento em pleno desenvolvimento eu acho que na discussão do adolescente você traz uma questão interessante não me parece que o consentimento parental aqui seria o decisivo tá então eu acho que de fato com toda a dificuldade da prova do consentimento uma série de dificuldades que a gente teria eu não acho que essa que seria a proteção decisiva mas eu acho que a gente tem uma série de questões para pensar nesse dispositivo tá a primeira delas é como fazer valer o melhor interesse né se o artigo 14 quando ele falta tratamento de dados pessoais de crianças adolescentes deverá ser realizado no seu melhor interesse no fim ele traz um elemento subjetivo substancial que na verdade deve constar ou deveria ser cumprido por qualquer tratamento de dados de crianças e de adolescentes também então acho que esse é o primeiro elemento de como fazer valer esse melhor interesse e aqui eu acho que também a gente poderia olhar algumas experiências internacionais para dizer olha eu poderia pensar aqui em outros em outras formas de proteção que seriam até mais eventualmente efetivas do que esse elemento substancial esse elemento formal do consentimento então por exemplo um desenho da plataforma um design mais protetivo um design em que eu não exponho essa né essa criança ex-adolescente a determinados tipos de conteúdo né ou que eu limito alguns tipos de conteúdo eu faço um design que seja mais acessível para o adolescente ou seja eu acho que é possível a gente pensar em outras formas de proteção e eu acredito que esse elemento né essa proteção substancial do melhor interesse poderia ser concretizada eu diria que é por aí o caminho obrigado professora Laura mais uma vez por ter aceito o convite da procuradoria geral do estado do rio de janeiro para fazer a conferência de abertura desse evento obrigado pelo especial esforço de falar de tão longe de tão frio como deve estar aí e mais uma vez muito obrigado por tudo pelas reflexões que tanto contribuíram aqui para o nosso evento muito obrigado obrigada professora Anderson obrigada secretária Mauro por convite um abraço um abraço eu vou a gente vai saltar o coffee break portanto eu chamo diretamente para a mesa os palestrantes do próximo painel doutor Bruno Levick doutor Daniel Arbix doutora Rebeca Garcia por favor começo passando a palavra ao doutor Bruno Levick que é doutor em Direito Civil pela UERJ mestre doutor em Direito Civil pela UERJ atualmente é diretor global de políticas públicas do Airbnb e é também um amigo dessa casa Bruno muito obrigado por ter aceito o convite para falar para nós obrigado Anderson bom dia a todos queria dizer que de fato eu me sinto um amigo dessa casa para mim foi uma emoção muito grande é uma emoção muito grande estar aqui primeiro no centro do Rio de Janeiro depois de muitos anos depois dividindo uma mesa com a Rebeca com o Anderson com o Daniel mas quando eu recebi esse convite foi uma oportunidade de refletir também que eu acho que eu não tenho nenhuma instituição empresa escritório clube de futebol ONG que eu não tenha trabalhado pelo menos onde eu tenha tantas amigas e amigos queridos com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro a PGE do Rio de Janeiro sempre foi é e sempre continuará sendo um símbolo do Rio de Janeiro e eu fico muito feliz de estar aqui e evidentemente uma ocasião também muito emocionante para todos nós poder homenagear o Danilo que vai cujo pensamento vai nortear toda essa apresentação que eu vou fazer hoje muito rapidamente esses são os temas que eu pretendo atravessar nos próximos minutos tentar responder se existe de fato uma economia do compartilhamento quem são seus principais participantes e como eles se dividem quais as fricções entre direito e tecnologia que ela suscita eu adorei essa sugestão de título veio da Procuradoria fricções que é uma palavra muito usada na indústria tecnológica com outros sentidos e aqui poder usar ela com esse significado uma tentativa de propor uma abordagem equilibrada para a regulação das plataformas e rapidamente falar sobre o futuro das plataformas da economia do compartilhamento eu vou tentar passar por esses temas com uma abordagem que é em primeiro lugar principiológica obviamente não há tempo aqui para se deter especificamente sobre temas mais delimitados e é ainda um ramo muito novo então as discussões não estão sedimentadas então eu vou tentar ter essa discussão no âmbito principiológico é uma discussão que eu vou travar aqui de uma maneira global um pouco no sentido que os americanos usam o campeonato de beisebol afinal é o World Series não só tem time americano jogando mas o campeão é o campeão mundial eu vou usar muitos exemplos americanos aqui porque é de onde essas empresas se originaram onde essas discussões tem um pouco mais de impulso então não é uma discussão específica da realidade brasileira ainda que a gente vá fazer uma referência aqui a algumas questões que estão sendo discutidas no Brasil e eu vou tentar abordar essas fricções entre direito e tecnologia na economia do compartilhamento de um ponto de vista específico o que eu quero dizer com isso eu vou me focar nas questões que são que dizem respeito digamos assim ao âmago dos modelos de negócio dessas plataformas por que eu estou dizendo isso porque todas essas plataformas vão ter questões de responsabilidade civil acontece um problema lá num aluguel do Airbnb numa viagem de Uber enfim só tem uma série de discussões de quem é responsável quem não é todas essas plataformas suscitam discussões de natureza tributária todas essas plataformas suscitam discussões do âmbito de proteção de dados que a professora Laura estava comentando eu vou tentar me limitar aqui a discutir questões específicas do que é novo desse modelo dos negócios e como que eles contrastam com algumas práticas do mundo jurídico que já estavam estabelecidas eu não poderia fazer essa apresentação sem falar algumas palavras sobre o Danilo de uma perspectiva que me guia muito hoje que é o que o Danilo falaria ou pensaria sobre isso e o Danilo ele tinha uma tinha várias características que foram muito faladas no último ano por motivos óbvios da sua generosidade da sua intelectualidade um pouco falado mas poderia ter sido mais falado do seu humor muito crítico afiado uma questão que para mim era muito importante no Danilo ligar dessa parte da relação dele com o direito e tecnologia o Danilo era a pessoa que conhecia todas as plataformas aquilo que os americanos chamam de um early adopter ele começava a adotar cedo você ia falar de alguma coisa com ele ele já estava inscrito usando e eu me sentia sempre um idiota completo acho que deve ter bastante gente que gosta de futebol aqui por exemplo que gosta muito de futebol vai discutir com alguém que não sabe muito só fala umas coisas tipo não o time não está correndo o time está sem vontade e eu me senti exatamente assim discutindo questões de tecnologia com o Danilo porque eu repeti uma platitude qualquer que eu tinha visto no jornal não porque plataforma tal não é meio esquisita Danilo não estou usando já dois anos tem um negócio muito legal que eles fazem que é diferente das outras então assim ele isso é uma coisa muito genuína que vinha dele e isso fazia com que ele não tivesse uma abordagem que não era nem acho que essa palavra não existe mas novidadista que tem muito com devido respeito nesse setor de direito e tecnologia que é uma coisa não isso aqui é a maior revolução é o 5.0 direito 8.0 o Danilo não tinha nada disso e tem o outro extremo que é tipo tudo vai acabar com o mundo uma perspectiva alarmista e de fato a tecnologia traz muito risco o procurador Anderson estava falando agora desse gravíssimo vírus que está no celular dele espero que a situação que se resolva brevemente então a tecnologia traz riscos mas o Danilo ele trazia uma visão muito ponderada então eu vou tentar trazer aqui o que seria uma abordagem donediana para as plataformas da economia do compartilhamento existe uma economia do compartilhamento como toda questão intelectual eu diria que sim e não existe um percurso histórico aqui que eu vou falar muito resumidamente mas e eu já falei criticamente da coisa do 5.0 já vou usar o 1.0 2.0 aqui mas se fala muito hoje que havia um paradigma da internet que se chamava ou que se passou a chamar depois de web 1.0 do acesso discado que era basicamente pessoas criam várias taxonomias mas uma questão central é que era uma internet read only só para ler e que depois evoluiu para uma internet web 2.0 tem várias plataformas aqui inclusive algumas que eu vou falar como Uber e Airbnb mas várias que eu acho que o Daniel vai tratar redes sociais etc que amadurecem num momento diferente de meados dos anos 2000 que você tem um caldo cultural diferente você tem mudanças tecnológicas passa a ser uma internet não mais só de leitura mas de interação de ler e escrever o que leva a uma proliferação de conteúdo gerado por usuários user generated content você passa a ter um outro nível de investimento no Vale do Silício depois do susto que teve na explosão da bolha .com ali no 2000 2001 você passa a ter um outro nível de investimento num momento um pouco depois você tem a chegada do iPhone em 2007 onde se cria a lógica dos aplicativos então você tem todo um caldo cultural que gerou uma série de plataformas que passam a ser agrupadas com um rótulo algumas delas redes sociais outras economia do compartilhamento que tem alguns traços em comum mas que é um é uma simplificação mas tem alguns traços em comum e usa essa palavra chave de share compartilhamento que é uma palavra que começou a se popularizar no mundo da tecnologia com compartilhamento de arquivos Napster etc depois passa a ser usado muito no contexto de redes sociais compartilhamento de fotos de conteúdos e aí surgem essas duas plataformas aqui eu por um costume acabei botando o Airbnb primeiro mas acho que o Uber primeiro seria mais correto porque foi fundado um pouco antes mas duas plataformas que acabaram sendo paradigmáticas dessa economia do compartilhamento Uber e Airbnb muitas vezes sendo tratadas da mesma forma quando eu começava a conversar com reguladores nove anos atrás essas plataformas Uber Airbnb e tal mas que são muito diferentes e vou ficar só numa diferença fundamental que gera quase que uma árvore genealógica dessa economia do compartilhamento que é o Uber basicamente as duas muito parecidas porque conectam pessoas que querem prestar um serviço com pessoas que querem usufruir de um serviço mas o Uber gera um ramo da árvore genealógica onde basicamente o que está se compartilhando é trabalho é o serviço em si e você tem um outro ramo da árvore genealógica que vem um pouco mais do Airbnb ou o Airbnb acho que nem foi o primeiro mas o Airbnb se tornou mais paradigmático onde você está compartilhando um capital ocioso que você tem um quarto da sua casa uma casa de veraneio ou a sua casa quando você está viajando e essas lógicas acabam sendo muito distintas então quem são seus principais participantes e como eles se dividem trouxe umas manchetes aqui que o Uber e o Airbnb se tornaram tão paradigmáticos que eles passaram a ser a maneira mais dizem eu nunca fiz isso mas fácil de você tentar levantar dinheiro no Vale do Silício depois que essas empresas começaram a fazer um pouco mais de sucesso em 2010 11, 12 era falar eu sou o Uber daquela outra coisa eu sou o Airbnb disso então Airbnb for everything Uber for everything startups estão abusando um pouco de dizer que é o Uber disso e o Uber daquilo então eu vou dar alguns exemplos aqui desse tipo de plataforma DoorDash é uma plataforma grande lá eu poderia ter usado várias outras aqui que são basicamente plataformas de entrega Uber Eats lá tem Postmates Grubhub basicamente o que está se transacionando aqui são pessoas se oferecendo para fazer entregas o caso mais comum é entrega de restaurante até 2000 sei lá quando você queria uma entrega de restaurante você ligava para a pizzaria e falava eu quero meia calabresa meia mussarela esse restaurante ele tinha pessoas motoqueiros que trabalhavam para ele e ele ia lá e entregava pizza para você e aqui você passa a ter uma plataforma onde essas transações são feitas TaskRabit é uma plataforma muito famosa nos Estados Unidos tem outras agora Thumbtack é um pouco mais sofisticada mas basicamente você também está transacionando um serviço aqui mas são mais serviços domésticos você precisa de um carpinteiro um eletricista e aí tem toda uma variedade mas basicamente é isso que é facilitado via TaskRabbit Chefs é uma bem mais nova e tem uma entrega de um bem no final mas basicamente é uma plataforma para entrega de comida mas surgiu se eu não me engano já no começo da pandemia é muito ligado à cozinha étnica que é muito forte na Califórnia e a diferença aqui é que não são restaurantes são imigrantes que estão cozinhando em casa e aí tem lá comida árabe comida chinesa e aí caseira e aí passaram a entregar ganhou uma força muito grande na pandemia por motivos óbvios uma plataforma que está super muito bem financiada lá Rover é aqui eu vou dar um exemplo depois acho que Dog Hero mas enfim você vai viajar precisa que o seu seu cachorro o seu gato fique com alguém você contrata alguém via essa plataforma Rover e aí tem uma aqui que eu já faço a transição para o ramo genealógico do Airbnb mas ainda com um pé em cada canoa aqui é uma plataforma bem menos conhecida mas muito interessante chamada Trusted House Sitters onde você vai viajar tem um animal de estimação precisa que alguém tome conta você se conecta nessa plataforma e aí tem pessoas que querem viajar mas querem economizar com a hospedagem então alguém vai para a sua cidade e fica tomando conta da sua casa e do seu animal e não tem troca financeira aqui o quid pro quo aqui é você fica na minha casa e toma conta do meu animal aqui já indo para um campo mais plataformas que lembra o Airbnb Hip Camp que é como se fosse um Airbnb que tem um acalifo nos Estados Unidos acho que não sei se já tem em outros países mas basicamente são lugares para acampar e aí você aluga o direito de ir lá montar a sua barraca numa terra privada ou eles têm parcerias com parques também e aí tem também trailers RVs em terras como essas Turo que todo mundo descreve como é o Airbnb para carros um aluguel de carros mas você não está alugando de uma empresa com uma localiza estou alugando carro do Anderson que foi viajar e meu carro vai ficar parado aqui um mês quer alugar meu carro é uma transação entre pessoas para alugar um carro Swimplink é uma muito interessante que surgiu pessoas com piscinas ociosas e aí falou vem aqui usa minha piscina por uma tarde e aí eles até expandiram depois tem aqui pickleball que é uma espécie de beach tennis que não é na praia dos americanos quadra de tênis você tem esse espaço de lazer ociosos você aluga para alguém usar e aí enfim estou dando esses exemplos americanos mas que no Brasil tem uma série de plataformas que lembram essa vou ter o exemplo aqui Loggi que é mais logística de entrega também Dog Hero Get Ninjas iFood etc quais as fricções entre direito e tecnologia que ela suscita eu vou voltar agora em todas essas plataformas que eu mencionei rapidamente mostrando algumas tensões fricções que são geradas por ela o Uber claro todo mundo conhece está sendo escrito aqui no Brasil mas muito brevemente o Uber teve discussões mais no começo com relação a táxis etc com o o modelo de negócio antigo mas o grande foco de discussão hoje desse tipo de plataforma é focado na questão do direito dos trabalhadores que oferecem seus serviços por meio dessas plataformas nos Estados Unidos é basicamente a discussão que eles falam de misclassification você é um empregado e tem todos os direitos de um empregado ou você é um contractor que seria mais ou menos a figura do autônomo aqui isso está evoluindo eu trouxe aqui Prop 22 que foi uma espécie de plebiscito que teve na Califórnia onde 59% da população do Estado da Califórnia decidiu que esses trabalhadores não deveriam ser empregados do CUR deveriam ser autônomos essa decisão caiu para uma decisão de juiz burocrático depois foi recuperada foi revertida numa corte de apelação da Califórnia e agora vai para a Suprema Corte da Califórnia então no momento esses trabalhadores na Califórnia são tidos como autônomos mas ainda está pendente e essa discussão tem no mundo todo na Europa a comunidade europeia vai lançar muito em breve acho que já tem um rascunho mas vai tentar aprovar um projeto de lei é rascunho foi uma tradição horrível não draft mas é um projeto de lei é uma tradição bem europeia um pouco mais indo na direção de conceder direitos plenos trabalhistas e no Brasil tem toda uma discussão hoje o governo está para mandar um projeto também para o Congresso nesse sentido e aí indo na árvore genealógica do Uber são sempre eu não vou me aprofundar aqui por questões de tempo mas são sempre questões de misclassification DoorDash mesma coisa são autônomos ou são empregados Rover teve que fazer um acordo com os andadores de cachorro para que o caso não chegasse a ter o TaskRabbit que são aqueles dos carpinteiros eletricistas e tal se considera lá que eles provavelmente não vão ser misclassified eles até já fizeram um acordo pequeno e tal mas por que? quais são os elementos distintivos essenciais aí? você pode escolher qual profissional você quer usar não é a plataforma que designa para você se você é o profissional você pode recusar então tem uma série de diferenciais ali que numa plataforma como o Uber são um pouco diferentes esse caso aqui é interessante para fazer a transição para a árvore para o ramo do Airbnb é aquele do a pessoa viaja e fica tomando conta do seu animal Trusted House Sitters essa moça ela é australiana já tinha feito isso várias vezes nos Estados Unidos na última vez que ela foi tentar fazer isso no Canadá ela estava viajando via Estados Unidos quando chegou na imigração dos Estados Unidos mas o que você está indo fazer? eu estou indo estou aqui com visto de turista estou indo tomar conta do gato de uma pessoa que eu não conheço e tal e a imigração falou não você está vindo a trabalho você não pode entrar com visto de turista e ela foi deportada de volta para a Austrália foi um caso um pouco extremo mas enfim ilustra um pouco as tensões desse mundo multinacional indo para o lado do Airbnb discussões muito conhecidas hoje no Brasil questão dos condomínios teve uma outra discussão no Brasil que ilustra bem a tensão com modelos antigos que o Cresce em alguns Estados dizia olha isso aqui é um corretor de imóvel não tem nada de plataforma isso é um corretor de imóvel tem que se cadastrar tem que estar registrado como corretagem e aí foi decisões que foram revertidas por um brilhante escritório Palma Guedes advogado recomendo os serviços não sei se é permitido fazer isso aqui mas vou fazer questões se é permitido em condomínio ou não o STJ tem emitido algumas decisões em sentido ainda muito incipiente certamente é um assunto que vai amadurecer mas o que é interessante do Airbnb dar nota um pouco para os próximos slides já quase me encaminhando para o final aqui é que são regulações muito complexas porque é uma plataforma global regulada no nível local municipal muitas vezes então você tem no limite 200 mil possíveis regulações do Airbnb que são diferentes porque se preocupam com situações diferentes você tem cidades na Europa que estão muito preocupadas com a questão que eles chamam de turismo excessivo over tourism e aí tentam regular isso por um lado tem outras cidades dos Estados Unidos que são muito fortes na Europa um pouco hoje que se preocupam com o alegado impacto habitacional então vão se valer de outros remédios tem outras cidades que estão regulando porque acham que tem que regular porque está todo mundo regulando então tem que regular também então assim gera tipos regulatórios muito diversos então você vai para o hip camp aquele do acampamento mesma coisa arcabouços jurídicos já existentes que não previam surgimento de plataformas como essa e aí falam olha é proibido cobrar para que alguém acampe na sua terra isso não foi escrito pensando no no hip camp isso foi escrito décadas antes como a lei 824591 no Brasil não foi escrita pensando em Airbnb mas aí entra um vício de querer não a lei é essa aqui já está resolvido então questões como essa suímpio da piscina é a mesma coisa tipo ah não transformatéria de Dallas aqui em Dallas a legislação não permite exploração comercial de piscinas residenciais é chefe que é aquela da comida étnica e tal é não não pode porque você tem que ter todos os dispositivos de segurança que uma cozinha industrial de um restaurante para 300 pessoas tem que ter e aí já tem na Califórnia flexibilizar um pouco e disseram olha você precisa de standards standards mínimos sanitários etc e tal mas você não precisa ter uma geladeira industrial que dá cambalhote e tal assim então tentando um caminho do meio o Turo aquele do carro foi interessante Turo tinha um problema em São Francisco eu estou alugando o carro do Anderson de novo não é da localiza então o Anderson a gente falou pega aqui na minha garagem às vezes fala pô Anderson eu estou chegando no aeroporto não tem como te pago a mais você pode me encontrar no aeroporto isso é um arranjo comum em muitas partes e o aeroporto falou olha eu preciso agora te cobrar a Turo um FII o mesmo que eu cobro da localiza da Hertz da Unidas que tem um escritório aqui estacionamento usa um ônibus de shuttle e aí a Turo processou e por enquanto está ganhando dizendo olha sim se eu quero operar aqui eu devo obedecer algumas regras e no limite pagar alguma coisa mas não como a Hertz então encaminhando aqui para o final o que seria uma abordagem equilibrada para uma regulação das plataformas não é nem achar que estava tudo previsto em Roma já que é um vício dos civilistas que o procurador Anderson vem combatendo há muito tempo nem achar que o blockchain vai resolver tudo não precisa mais de lei não precisa de regulação mas enfim a regulação deve ser uma regulação donediana uma regulação equilibrada uma regulação que experimente as novidades abraça as novidades mas exerça um olhar crítico e regule na medida em que elas precisam ser reguladas então muito rapidamente cinco princípios aqui que eu acho que podem ser importantes antigos moldes legais podem servir de ponto de partida mas não de chegada você vai precisar adaptar legislações existentes para esses novos fenômenos a burocracia deve ser minimizada é muito comum em sistemas como esse que o primeiro pedido da autoridade do governo é eu preciso ter visibilidade preciso se as pessoas se registrem aqui preciso saber quem está exercendo essa atividade que eu acho uma preocupação super válida mas aí muitas vezes fala então você vem aqui entra na fila da prefeitura traz sua certidão de casamento se você mudou de nome em três vias e tal e hoje você tem como fazer isso tudo de uma forma online segura rápida e eficiente a regulação deve levar em conta o interesse da totalidade dos atores sociais relevantes que é uma forma que eu tentei aqui ser elegante de dizer que a função da regulação não é proteção de investimentos históricos que já foram feitos por empresas do século passado que obviamente representam interesses relevantes que devem ser parte dessa conversa mas a conversa não se encerra e fala não, olha até essas empresas aqui que operam num setor parecido com esse há 70 anos então vocês não podem entrar nisso aqui banimentos devem ser evitados o que eu quero dizer que isso aqui é basicamente de novo salvo casos muito extremos acho que há um lugar e um desejo social para todas essas plataformas mas obviamente elas devem ser reguladas na medida em que necessário e aí um desdobramento disso é dizer que regras apesar de simples devem ter nuances que tratem os diferentes de forma diferente então seja um Airbnb seja um Uber seja o que for falando de Airbnb que eu conheço um pouco mais é diferente por exemplo se é uma atividade exercida de uma forma mais profissional ou de uma atividade exercida de forma absolutamente ocasional se é uma atividade que está sendo exercida numa área onde existe uma concentração muito grande ou se é uma área onde essa concentração é menor então entender essas nuances é muito importante para fazer essa regulação e o futuro me atendo a três questões aqui Web 3.0 vou ter um ponto de interrogação ali que há dois anos só se discutia isso não tem artigos que você lê de professores há quatro cinco anos o blockchain vai acabar com a economia do compartilhamento com as plataformas hoje existentes porque essas entidades centralizadoras não serão mais necessárias as partes vão poder se conectar no blockchain de uma maneira segura enfim essa profecia não se realizou entre vários motivos e acho até que de novo um ponto de interrogação aqui não é pejorativo acho que é um capítulo que está sendo escrito mas tem questões que são difíceis de tratar nesse sentido uma delas é se você não tem uma entidade centralizadora como é que você reage por exemplo em casos onde a segurança dos usuários está em jogo no caso do Airbnb de novo para ficar no exemplo que eu conheço começou a ter episódios em que jovens alugavam Airbnbs para fazer festas e aconteceu um incidente de segurança séria nos Estados Unidos e aí a empresa tomou a decisão e falou olha a gente vai usar uma série de controles aqui agora e por exemplo se um usuário com características que a gente acha que possam estar levando mais a risco por exemplo uma pessoa está alugando uma casa muito grande na cidade que ela mora é a primeira vez que ela está usando a plataforma enfim uma série de sinais que são utilizados e aí fala olha a plataforma segura aquilo faz verificações adicionais no limite não deixa a transação acontecer o que é muito duro para o negócio tem um impacto muito sério para o negócio mas a plataforma falou eu prefiro ter esse impacto para o negócio do que criar questões de segurança enfim eu não vejo como decisões desse tipo serem tomadas de maneira simples numa entidade descentralizada rapidamente inteligência artificial tem uma lei nova que proíbe uma palestra de tecnologia não falar de inteligência artificial só para eu não sair daqui preso rapidamente eu acho que AI vai impactar essas plataformas mas eu acho que basicamente melhorando o serviço basicamente aquilo que o procurador Anderson falava na palestra da professora Laura de permitir uma personalização maior da experiência claro dentro daquilo que a legislação local permitir com todos os níveis de consentimento e tal mas essa personalização vai acontecer e por último que é a única certeza verdadeira que eu tenho que essas plataformas serão cada vez mais reguladas globalmente localmente no nível nacional no nível comunitário na Europa esse é um movimento que não tem volta então acho que é cada vez mais importante que princípios como os que eu procurei oferecer sejam levados em conta aqui essa é a abordagem indonediana que eu queria trazer muito obrigado a todos agradeço ao professor Bruno Levick pela sua exposição tão interessante vamos para as perguntas de todos no final acho que é mais prático vou então passando a palavra ao doutor Daniel Arbix que é doutor e mestre em direito pela faculdade de direito da USP da Universidade de São Paulo é LLM Law Science and Technology pela Stanford Law School escrito na UAB São Paulo e no State Bar of California autor de livros como Resolução Online de Controversias e Resolução Online de Disputas Caso Brasileiro tema que interessa muito a gente aqui Daniel na procuradoria então mais uma vez ele vai falar para nós sobre os desafios jurídicos das redes sociais diretor jurídico do Google não está aqui no currículo não sei porquê mas diretor jurídico do Google vai falar para a gente sobre os desafios jurídicos das redes sociais Daniel muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite da Procuradoria Geral do Estado para participar desse seminário obrigado Anderson é um prazer estar aqui estou me sentindo em casa graças à mesa na companhia da Rebeca do Bruno seus inscritos e nosso contato prévio me animam muito e em particular além de agradecer a PGA na sua pessoa eu queria agradecer a honra de poder homenagear o Danilo Donê dar um amigo querido que deixa saudades a gente se conheceu há mais de 10 anos em vários contextos diferentes quando eu trabalhei no Ministério da Justiça no embrião do que foi a consulta pública na época mais ampla no processo legislativo sobre tecnologia do barco civil na internet tivemos uma série de interlocuções muito ricas com a LGPD em gestação acho que a palavra que o Bruno queria naquela hora era anteprojeto talvez mas o rascunho da LGPD o Danilo sem dúvida escreveu o primeiro rascunho e a gente se falou muito e ele como humanista como a Laura colocou o tempo todo curioso interessado em ligar os pontos entender as questões a fundo e levar a sério os desafios dos mais variados setores da sociedade então é uma imensa responsabilidade inclusive estar aqui homenageando ele espero não falar muitas bobagens aqui vocês vão tolerar as minhas imprecisões como ele fazia também com o coração grande que ele tinha eu vou falar sobre um desafio jurídico das redes sociais talvez o mais instigante hoje em dia para o mundo jurídico que é o da moderação de conteúdo não vou atordoar vocês aqui falando sobre todos os desafios nos campos criminal eleitoral tem matéria para discutir as redes sociais quase que infinita antes de entrar nessa discussão só duas notas de cautela um pouco na linha do que o Bruno já inaugurou aqui a primeira é que a definição de redes sociais é muito complexa essa expressão é enigmática para mim ela é elástica mesmo na imprensa e ainda que a gente pense num subgrupo que nitidamente se enquadra nesse conceito Facebook por exemplo TikTok Snapchat provavelmente YouTube tem uma série de diferenças importantes essas redes tem feições muito distintas umas das outras então vou tratar aqui como gênero mas as espécies são muito variadas a segunda cautela é que a maioria dos desafios jurídicos das redes sociais é antiga já vem do mundo analógico já tem muitas vezes expostas no direito posto se não vindas do direito romano pelo menos do código civil que é desse século né tá pra ser reformado da jurisprudência nacional mais recente tem problemas novos sem dúvida mas tem problemas que são antigos e que não foram transformados propriamente pela escala pela velocidade das novas tecnologias pra esse tipo de problema mais antigo possivelmente as soluções jurídicas que existem podem ser imperfeitas no mundo digital como às vezes são no mundo offline mas é importante a gente lembrar e aprender com elas com o passado não necessariamente querer reinventar rodas e algumas imperfeições são escolhas maduras conscientes pela melhor das alternativas possíveis pelo menos pela menos pior das alternativas possíveis nos casos de dilemas mais complexos tem claro uma série de contornos indefinidos das tecnologias em mutação que são mais recentes e com a inclusão digital acelerada especialmente durante a pandemia mas no Brasil e no mundo no Brasil em todas as regiões e alcançando faixas etárias inesperadas a gente teve mais inclusão digital de pessoas mais idosas e mais jovens durante a pandemia do que de outras faixas alguns desses desafios se tornam mais relevantes na mesma proporção que a nossa vida e relações sociais muitas vezes estão migrando em larga medida para o mundo online a moderação de conteúdo pelas plataformas pelas redes sociais entrando propriamente no tema ela impõe uma reflexão sobre o que eu diria que é a pergunta a inquietação fundamental que é como definir o espaço entre o espaço de liberdade de expressão e informação numa arena que não é propriamente pública talvez seja análoga a espaços públicos tem inúmeras perguntas que derivam dessa primeira quem deve fazer isso como com quais critérios da perspectiva das chamadas redes sociais é nítido vínculo entre as liberdades de manifestação e pensamento seja a expressão individual seja a liberdade de informação seja de imprensa e a liberdade econômica experiências diferentes que as redes sociais queiram oferecer pressupõem dependem da liberdade econômica que por sua vez exige respeito e ter toma fundamento toma alicerce no direito privado contratual do consumidor que são bases para as relações entre as redes sociais e quem coloca e consome conteúdo nelas essas essa relação evidentemente inclui um ambiente necessário de autonomia privada para que se possa definir quais são as feições qual é a natureza qual é a idiosincrasia de cada rede social mas também quais são as regras que precisam ser claras transparentes expressas em políticas e termos de uso e dessas regras se espera pelo alcance pela escala das redes sociais que as regras do jogo e a sua aplicação sejam justas e aí tem uma discussão de até onde vai essa exigência que é extremamente rica dentre as atividades das redes sociais a expressão máxima do vínculo entre livre iniciativa e livre expressão é a moderação de conteúdo só tem decisões fáceis nos extremos bons conteúdos são totalmente sem graças pela lente aqui do desafio jurídico a gente não vai falar deles conteúdos que ninguém deseja que provocam geriza e que são ilícitos de cara prima face também são razoavelmente simples pornografia infantil por exemplo são conteúdos que tem que ser removidos e muitas vezes tem que conduzir a uma investigação criminal por quem os criou e disseminou os conteúdos interessantes da perspectiva jurídica e aí lembro muito do Danilo são como personagem de literatura são aqueles conteúdos talvez problemáticos são os que originam dilemas ou paradoxos aqui alguns exemplos a gente pelos escritos de várias pessoas inclusive pelo menos duas aqui da mesa são muito vivos no Brasil a gente vê constantemente tentativas de empresas privadas de censurar reclamação de consumidor com base por exemplo no direito marcário tentativas por agentes públicos de calar jornalistas com fundamento no equilíbrio do processo eleitoral ou o professor Anderson escreveu sobre isso humoristas que temem que suas piadas sejam tolidas sejam cerceadas por possível ofensa a honra da pessoa pública que lhes serviu de escada não é viável não é possível uma regra geral do direito posto sem algum equilíbrio de direitos fundamentais e entendimento do caso concreto não é possível uma regra geral que retire ou sustente numa só tacada os conteúdos dessas categorias a remoção ou a manutenção desses conteúdos nas redes sociais se eles cabem dentro das políticas das redes sociais mas podem ofender direitos essa manutenção ou retirada depende sem dúvida nenhuma num estado democrático de direito que leve a sério os direitos fundamentais de quem emite e de quem consome conteúdo uma avaliação ponderada com atenção ao contexto tem exceções algumas remoções são resultado então umbilicalmente ligadas a controles procedimentais em atenção a alguns recortes de leis específicas mas eu vou deixar para nossos especialistas de direitos autorais para a Rebeca cobrir esse lado do espectro aqui de novo o tempo é finito e redes sociais são um mar um cipoal de possíveis questões jurídicas para ficar na moderação de conteúdo a revisão dela pelo poder público ou seja o escrutínio público sobre os casos difíceis no direito americano é comum se distinguir o judiciário é necessário nos hard cases nesses casos difíceis em que no plano privado as redes sociais optaram por tolerar o conteúdo entenderam que não tem violação das suas políticas esse escrutínio público é necessário de novo porque a gente está sopesando direitos fundamentais tem uma infusão de valores públicos que precisa ser feito para que a decisão no caso difícil ocorra e ele pode se dar em vários âmbitos no administrativo poder executivo se houver uma regulação por exemplo incumbindo a um órgão específico fazer essa determinação no âmbito legislativo sem dúvida com algumas obrigações que podem eventualmente ser alocadas e competir a uma rede social tomar essa decisão seguindo critérios do parlamento ou judicial e aí nesses vários âmbitos o escrutínio público pode se traduzir ou ser acompanhado de diferentes regimes de responsabilidade mas o fato é que as dificuldades no caso de as redes sociais de novo não removerem o conteúdo que possa ofender o direito de alguém as dificuldades persistem em todos os modelos de avaliação não são casos fáceis estou repetindo aqui porque se fossem a gente não tinha noticiário pressão regulatória investimentos pesados das empresas em tecnologia cursos humanos porosidade abertura e diálogo com academia e com outros atores sociais para lidar com esse enorme desafio a discussão sobre os instrumentos jurídicos para estimular bons comportamentos pelas redes sociais e em última instância pelos usuários dessas redes passa então além dos regimes de responsabilidade por transparência no sentido de clareza das regras do jogo e deveres e também por deveres procedimentais levando em conta esse conjunto de possíveis medidas que serão construídas políticas públicas incidentes sobre a moderação de conteúdo que sejam ajustadas aos novos tempos e efetivas para todas as pessoas o meu passado contente feliz com discussões profundas com o Danilo Donedo ele está vinculado muito no início eu estava no Ministério da Justiça vamos dizer assim na pré-história do Marco Civil da Internet quando começou a ser estruturada a consulta pública e o Danilo na sequência na secretaria na época era uma diretoria de direito do consumidor e o Marco Civil da Internet está nesse campo na tentativa de estabelecer uma política pública para a moderação de conteúdo ao estabelecer a imunidade de responsabilidade dos intermediários da Internet incluídas as redes sociais pelo conteúdo que foi criado pelos usuários o que o Marco Civil fez foi procurar reservar ao Poder Judiciário o papel excepcional de surpesamento de direitos fundamentais naqueles casos considerados difíceis e em paralelo gestar a segurança jurídica para que as redes sociais pudessem definir e aplicar as suas políticas em alinhamento à liberdade econômica com as restrições à liberdade de expressão pertinentes ao ambiente que cada rede social desejasse criar então como num clube privado se uma determinada rede social quisesse permitir conversa só sobre pets sobre animais ela pode hoje na minha leitura da Constituição Brasileira e das normas colocadas ela pode fazer isso é uma restrição à liberdade de expressão sem dúvida nenhuma definida no campo da autonomia privada o Marco Civil na internet como todo mundo aqui imagino saiba é alvo de inúmeras críticas e a sua constitucionalidade se encontra hoje questionada no Supremo Tribunal Federal particularmente aqui com o chapéu de empresa Google a gente defende que o Marco Civil é constitucional e talvez o que precisa ser feito é como a Laura inclusive exortou aqui que ele seja complementado por outras previsões legais regulatórias porque o que ele prevê é insuficiente para dar conta da realidade atual de circulação de conteúdo na internet de maneira ampla não só mas também nas redes sociais mas de qualquer maneira o que o Marco Civil procurou construir é muito interessante e pode ser avaliado empiricamente e foi nesse campo de estudos empíricos sobre a aplicação do Marco Civil pelos tribunais em especial tem trabalhos de jurimetria da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio do INSPIR de São Paulo da Terra Nova que é uma consultoria vinculada à Associação Brasileira de Direito e Economia que revela um quadro bastante interessante ao contrário do que às vezes se imagina o Marco Civil teve como resultado a diminuição da litigiosidade a redução do tempo médio dos processos ou seja menos casos levados a juízo e uma ampliação do polo passivo o que significa que aumentaram os casos em que além da rede social se defendendo quando há um pedido de remoção de conteúdo também a pessoa que colocou no ar aquele conteúdo é chamada ao polo passivo da ação o que assegura a accountability a responsabilização talvez correta do emissor de conteúdo nos casos em que ele for considerado ilícito e a preservação do direito de defesa e claro as medidas assecuratórias do devido processo legal para a parte que justamente é a mais apropriada está mais bem posicionada para defender se for o caso que houve exercício lícito da liberdade de expressão e também é conveniente que ela esteja lá para responder por conteúdos considerados ilícitos no estudo específico sobre o YouTube no qual a gente participou de maneira mais próxima feito pela Terra Nova apresentado no Supremo a estimativa é que houve uma redução de três vezes no número esperado de casos porque há regras claras sobre quem é responsabilizado ou não e como deve ser levada a cabo a remoção de conteúdo quando necessária e uma duração de 45% quando contrastada com o tempo anterior então os casos duram 45% do tempo que duravam antes do marco civil existir quando a gente trabalhava com a jurisprudência principalmente do Superior Tribunal de Justiça o ministro Anacenzi Andrigui foi relatora dos casos seminais nesse tempo o Danilo Doneda foi o maior campeão da proteção de dados e privacidade do país mas antes disso a gente está repetindo aqui com admiração e saudades ele foi fundamental na construção como ele repetiu com a LGPD e no marco civil com extremo cuidado na discussão de anteprojetos e de projetos de lei com atenção a efeitos colaterais das normas jurídicas com uma preocupação imensa com que elas não fossem bem intencionadas mas mal executadas não por acaso o Danilo tinha uma participação incansável em debates no país todo com academia com terceiro setor com órgãos públicos e com empresas e aí ao construir essas leis tão relevantes expressivas nos últimos 10 anos na marco civil ano que vem completa 10 anos a ênfase no enfrentamento dos desafios colocados pelo mundo digital tendo o ser humano a pessoa no centro fazia com que as contribuições do Danilo fossem as mais acuradas acho que o relato do Bruno diz muito sobre isso a pessoa que entendia de tecnologia foi o meu caso também me senti ignorante várias vezes mais do que pessoas que trabalhavam em empresas de tecnologia e a ênfase em enfrentar esses desafios para o caso das redes sociais mais além ela tem que ser numa boa dose de cautela para que as políticas públicas recém forjadas não se tornem passos em falso que vão gerar mais problemas do que resolver a visão do Danilo sobre o estado democrático de direito também informa a discussão jurídica em torno da moderação de conteúdo que tem que se aprofundar para que a gente não se iluda com uma dicotomia falsa entre emoção de um lado liberdade de expressão de outro ou então falta de responsabilidade de um lado e talvez aí uma demora uma lentidão seja do poder público seja das redes sociais de outro tem um imenso espaço para aperfeiçoar o marco civil da internet sem dúvida como eu adiantei antes com deveres procedimentais obrigações de transparência áreas em que não caiba as empresas privadas a tomada de decisão sobre quais conteúdos são tolerados mas é importante que o aperfeiçoamento não seja feito às pressas às custas justamente dos direitos fundamentais que a gente precisa defender e que não se amordassem as vozes dissonantes necessárias numa sociedade plural e democrática fundamentais para a arte para o entretenimento para o humor e base para o exercício dos direitos humanos como escreveu Paulo Leminski que é o poeta mais presente nas minhas trocas com Danilo especialmente na pandemia que o humor ácido dele estava ali vertido também na poesia do conterrâneo ali paranaense a gente trocava muito pelo whatsapp e fico em dúvida se o whatsapp é uma rede social mas o Paulo Leminski escreveu no Distraídos Venceremos um poema eu estou abreviando ele aqui no fundo no fundo bem lá no fundo a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto mas problemas não se resolvem problemas tem família grande e aos domingos saem todos a passear o problema sua senhora e outros pequenos probleminhas então queria concluir aqui dizendo que a multiplicidade dos problemas não pode nos levar a inação nem a soluções fáceis que não são verdadeiras que os espaços de debate reflexão e troca como os de hoje se proliferem mais rápido do que os desafios que a gente precisa enfrentar muitíssimo obrigado obrigado agradeço professor Daniel por sua brilhante palestra encerrada com o Leminski aqui e passo a palavra sem mais demora a professora Rebeca Garcia que é doutora em direito comercial pela Universidade de São Paulo é mestre em direito civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro bacharel em direito pela PUC Rio e atua na área de políticas públicas e tecnologia é autora também não está aqui mas eu vou já dizer de um livro recém lançado maravilhoso sobre plágio obrigada Anderson bom dia antes do almoço ainda bom dia bom dia a todas e todos quero cumprimentar começar aqui cumprimentando os meus queridíssimos colegas de painel é uma honra enfim é especial a gente está aqui dividindo esse painel hoje Daniel Anderson Bruno não só porque a gente está aqui junto mas em homenagem ao Danilo quero também agradecer o convite para benizar a Procuradoria Geral do Estado do Rio como o Bruno falou não só uma casa de amigos mas é uma casa de referência da aplicação do direito da construção do estudo do direito e cumprimentar também especialmente o Anderson que foi meu querido orientador no mestrado de direito civil aqui na UERJ bom já está funcionando só para vou mostrar uma apresentação só para ajudar a mantê-los acordados e ligeiramente atentos antes do almoço sempre pelo menos a gente sempre fica com a piada olha aí a tecnologia onde que a gente está web 3.0 2.0 mas quero e também parabenizando aqui a organização do evento parabenizar e de novo agradecer por essa iniciativa de promoção desse diálogo dessa construção aqui do direito em homenagem ao Danilo que essa figura não só amiga mas essa figura tão importante para o direito então é bom ver iniciativas como essa que ajudam e que seguem acho que nessa tarefa que é contínua e que a gente tem visto só crescer o que eu acho ótimo de preservação dessa memória do legado do Danilo Doneda que é particularmente especial no campo da proteção de dados da privacidade da proteção de dados mas não só que a gente já falou do Marco Civil o Danilo Sandor ele é adopter de tudo que é tecnologia ele já estava muito envolvido nas discussões de regulação de inteligência artificial no Brasil então é realmente muito bom ver essa memória sendo constantemente honrada e ampliada nesse sentido e com isso agora já está funcionando bom o meu tema aqui hoje dentro dessa noção de fricções entre o direito e a tecnologia tem um foco especial no direito autoral e aqui eu cito de novo o Danilo acho que vale claro né para além de falar e resgatar e ampliar se a memória é ligado um ponto que ele sempre trazia isso que é uma citação do livro do primeiro livro do Danilo que é enfim leitura fundamental acho que para qualquer pessoa que está enfim se dedica ao estudo não só da privacidade de proteção de dados mas mesmo do direito privado o Danilo tinha essa raiz muito forte do direito civil estudou na Itália e ele já trazia na abertura desse livro esse lembrete que é quase intuitivo mas é um lembrete importante que é como que a tecnologia ela é potente onipresente de fato ela cada vez mais talvez de uma maneira mais veloz ela é onipresente e ela não só impõe questões impõe fricções o tempo aqui é curto eu vou focar só em algumas delas o só aqui entre aspas porque são questões já bastante relevantes mas ela impõe respostas a gente já comentou o Bruno o Daniel também sobre Laura também na sua fala de abertura se precisa ter lei reformar lei discutir regulação mas o fato é a tecnologia segue em desenvolvimento cada vez mais veloz a gente tem visto saltos verdadeiros saltos acontecendo principalmente nos últimos dois anos e o jurista o aplicador do direito a própria construção do direito a gente vem sendo chamado a das respostas principalmente com disputas que se formam que chegam ao judiciário eu vou trazer aqui alguns exemplos a botar o computador pertinho obrigada e aqui falando do direito autoral quando a gente fala de direito e tecnologia fricções na verdade o próprio direito e a tecnologia eles estão intimamente relacionados e no direito autoral isso é particularmente verdadeiro inclusive a própria razão de ser do direito autoral que eu coloquei de Gutenberg internet no sentido de que a própria existência do direito autoral e da consagração de leis de direito de autor ela surge no contexto do desenvolvimento tecnológico e sobretudo no contexto de desenvolvimento tecnológico que fez também surgir se desenvolver mercados na época o mercado editorial então já desde o final do século XVIII quando a gente tem a primeira legislação de direito autoral de copyright no caso no Reino Unido com o estatuto da Rainha Ana o famoso estatuto da Rainha Ana essa interconexão entre o direito e a tecnologia ela é muito forte então não só no surgimento do direito dos desafios mas também na própria na tecnologia que falando do direito autoral se refletindo no nas formas de suporte a gente vê essa evolução vem acontecendo há bastante tempo a gente teve ainda no início do século XIX toda a discussão da fotografia na época a discussão era e agora que tem a fotografia tem proteção ali de direito autoral isso está no campo dos direitos autorais a cada nova tecnologia a cada nova forma de expressão e principalmente forma de comunicação da obra para o público a gente vê essas novas questões surgindo e aqui o próprio artigo 7º combinado ali com o artigo 8º mas o artigo 7º principalmente quando fala da obra que é protegível a obra como criação do espírito a expressão que a lei usa como criação intelectual em qualquer suporte que seja inclusive qualquer suporte inventado no futuro já mostra não só essa preocupação em manter a norma tão atual quanto possível a gente sabe que isso é difícil o direito tem um natural descompasso com relação a realidade principalmente com relação a realidade da tecnologia mas a gente veja na lei esse esforço de se manter atual de se adaptar ao desenvolvimento tecnológico ao surgimento de novas formas de expressão de criação aqui eu falei do exemplo da tecnologia mas nos últimos anos principalmente de uma maneira ampla a internet vem mudando muito e levantando questões levantando um esforço de revisão inclusive da lei de direitos autorais no Brasil e leis de proteção ao direito de autor mundo afora e aqui como o tempo é limitado e felizmente o Bruno estava aqui perguntando felizmente ainda não tem uma lei tornando crime falar de inteligência artificial nos eventos mas é impossível hoje falar de direitos de tecnologia de falar de fricções entre os direitos autorais e a tecnologia e não pensar e não falar em inteligência artificial até coloquei aqui para um pouco me desculpar Deus está triste com tanta inteligência artificial uma brincadeira mas ao mesmo tempo uma constatação no sentido de que a inteligência artificial e aqui de uma maneira geral o uso de sistemas computacionais o treinamento de sistemas computacionais para reproduzir funções cognitivas ou funções associadas à inteligência humana como argumentação inferência enfim mesmo hoje a reprodução de até atributos humanos ela realmente está onipresente e aqui a gente vê um salto mesmo a própria Laura também estava comentando isso a tecnologia em si a inteligência artificial em si o uso de inteligência artificial em si não é propriamente novo a gente tem cientistas e linhas de estudo e desenvolvimento dessa tecnologia acontecendo já pelo menos desde os anos 70 mas o surgimento da internet a facilitação de treinamento desses sistemas de utilização dessas tecnologias tornou a velocidade de tudo isso e a própria popularização até a democratização do acesso hoje em dia o chat GPT está no celular as pessoas podem baixar a versão aberta que atualmente é 3.5 e explorar e brincar e usar de fato faz parte da nossa vida nas diversas aplicações e faz parte também em termos de desafios e aqui particularmente pensando nesse salto pensando aliás uma nota faz parte inclusive do noticiário agora eu estou acostumada todo dia tem alguma notícia sobre seja uma empresa que tem desenvolvido o sistema de inteligência artificial Open AI que ocupou tantas notícias por conta da mudança e depois a volta do seu CEO hoje de manhã quando eu levantei já tinha notícia em Porto Alegre a Câmara aprovou o primeiro projeto de lei que foi completamente escrito pelo chat GPT claro o prompt foi bem preciso pelo que eu li mas isso já está fazendo parte do dia a dia também no nível de notícia de ocupar mesmo para além das aplicações mas a própria atenção nossa esse é o tema do dia e literalmente na ordem do dia enquanto a gente está falando enquanto eu estou falando o Senado americano está realizando uma das na verdade a sétima já rodada do que eles chamaram de AI Insight Forum que são rodadas a portas fechadas não é uma audiência pública mas são rodadas de conversas com especialistas com uma série de atores relevantes nesse campo para discutir uma série de questões e hoje por coincidência o tema é direito autoral então não só eu mas o Senado americano também focou em inteligência artificial no contexto dos desafios para direitos autorais e para propriedade intelectual e espero que essa conversa de hoje e as conclusões estejam disponíveis porque realmente e literalmente isso está na ordem do dia e aqui de novo o tempo é limitado para além de falar de inteligência artificial de uma maneira ampla e etérea eu quero focar essa fala sobre os desafios e sobre as fricções nesse ramo da inteligência artificial que a Laura comentou também que é o da chamada inteligência artificial generativa o Gen, AI enfim é difícil evitar um pouco o anglicismo aqui aqui particularmente é um campo em que esse salto que eu comentei nos últimos dois anos ele foi muito forte quando a gente olha o nível de qualidade das imagens e aqui um parênteses quando a gente fala em IA generativa lá tu senhas aqui em linhas muito gerais a gente está falando do uso de sistemas de inteligência artificial para a geração de conteúdo então generativa nesse sentido ele é alimentado com dados com obras protegidas pelo direito de autor eventualmente e ele gera conteúdo que pode ser imagem texto voz atributos físicos até então por isso esse foco o meu foco aqui hoje na inteligência artificial generativa quando a gente fala dos debates e das fricções com relação ao direito autoral e esse salto efetivamente que a gente viu nos últimos dois anos em termos de qualidade de precisão é muito impressionante hoje fazer esses prompts essa provocação ali da vida que é um sistema da OpenAI para gerar imagem a partir de uma entrada de texto o quanto que isso evoluiu é realmente impressionante talvez assustador aqui é um exemplo recente da revista New Yorker de julho desse ano em que a Ross Chas que é uma cartunista super talentosa ela brincou aqui olha o prompt literalmente foi né dali eu quero um médico polvo executando uma cirurgia cerebral eu quero eu quero ver o que que é isso e essa imagem gerada isso foi em julho só um exemplo meio bizarro mas para ilustrar como para o direito autoral essas aplicações principalmente no campo da geração de imagens e de obras né que é uma discussão são ou não protegidas isso é relevante e isso traz uma série de questões e de fricções e aqui estamos pensando no direito autoral em aplicações né quando eu estava falando que Deus está com tanta inteligência artificial a gente tem visto aplicações no campo da moda do cinema da música do design da publicidade né a gente teve aqui no Brasil toda aquela polêmica que também teve uma conotação ética relacionada a Elis Regina e a publicidade da Volkswagen então a gente tem a gente tem se deparado com essas questões e como o Danilo falou a tecnologia e o direito tem exigido respostas né embora isso seja difícil no momento aqui um exemplo do papo é um pouco para trazer a aplicação no campo da moda e criativo e outras questões que eu não vou tratar aqui hoje mas que o uso de inteligência artificial generativa traz para além da proteção de dados também como a Laura comentou inclusive no campo da desinformação né e da transparência aqui só para ilustrar e porque é muito recente eu fiquei impressionada eu fiquei vendo ontem isso aqui é um post de novembro agora dessa semana tem um post no xx twitter aqui é muito claro muito transparente o post já diz olha sou uma artista digital chamada Ana Indiana AI que divulgou uma música no post é possível ouvir a música enfim acompanhar e é mais um exemplo dessa aplicação no campo musical que como vocês sabem é uma indústria onde muitas das disputas e das questões envolvendo o direito autoral se concentram então aqui só para ilustrar esse campo e ilustrar ainda falando de fricção como que a inteligência artificial generativa se tornou um verdadeiro campo minado em termos jurídicos aqui tanto para para os desenvolvedores e para os donos das máquinas para os fornecedores para os operadores desses sistemas para o público em geral para o usuário também para o cliente para quem está usando essas tecnologias e essas integrações para gerar conteúdo como que isso de fato virou um campo minado e como que a gente sai disso como que hoje seja no Brasil seja em alguns países do mundo as pessoas estão tentando sair ou tentando navegar nesse campo minado essas questões e desafios não são necessariamente novas vocês podem ver pela lista que eu trouxe essas são questões que já já vieram com o próprio direito autoral por exemplo autoria quem pode ser considerado autor de uma obra protegida aqui no campo da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa essa é uma questão que diz sobretudo respeito a se é preciso ser uma pessoa humana para ser autor de uma obra então tem essa é uma questão muito relevante uma questão por exemplo que teve no centro das reivindicações na greve dos roteiristas em Hollywood que durou mais de 100 dias e tem lá no acordo um trecho só sobre inteligência artificial e esse acordo incluiu a exigência de que as pessoas humanas estejam mesmo no centro os roteiristas sejam não só informados quando há uso de inteligência artificial para gerar um primeiro draft ou um primeiro roteiro mas que a rigor essa tecnologia não seja utilizada então foi uma escolha um acordo que aconteceu já nessa tentativa de dar respostas mas para ilustrar como uma das principais uma das primeiras questões talvez envolvendo as fricções entre o direito autoral e a tecnologia particularmente inteligência artificial a segunda relacionada é a questão da originalidade que também é uma questão que está já na origem do direito autoral que é não só o que é a originalidade mas qual é o grau mínimo de originalidade qual é essa alguma originalidade que uma obra precisa ter para que ela seja merecedora de proteção pelo direito autoral então essa já era uma discussão e já uma questão difícil ela se tornou ainda mais difícil quando a gente pensa na inteligência artificial generativa que como eu falei ela é alimentada com informações eventualmente mesmo com obras protegidas e ela gera novos conteúdos que podem ou não ser originais como determinar se há essa originalidade quais as consequências disso tem relação direta também com o próprio objeto da proteção do direito autoral questões de contratos e licenças e aqui por exemplo licença para o uso de obras protegidas para o treinamento de sistemas de inteligência artificial contratos também com o próprio de maneira mais ampla no próprio ecossistema ali da indústria criativa acabei de falar dos roteiristas mas a gente pode pensar em todo esse ecossistema como que fica essa dinâmica contratual os contratos também com relação aos usuários e clientes as pessoas que fazem uso dessas tecnologias para gerar conteúdo para gerar ana indiana para produzir música para editar texto som como que ficam esses arranjos nesse contexto hoje e relacionado a isso de novo também não é exatamente uma questão nova uma questão ainda muito palpitante por exemplo quando a gente pensa no streaming que é a questão da remuneração para além de tudo bem vamos precisa de licença autorização a gente vai fazer esse arranjo aquele mas como que a gente discute remuneração aqui de criadores remuneração dos titulares das obras protegidas que são eventualmente usadas para treinar e para esse aprendizado das máquinas como determinar quem determina ou que parâmetros devem ser utilizados para determinar a remuneração e aqui até coloquei reticências porque essa está longe de ser uma lista exaustiva mas a questão das limitações a direitos de autor que usos são permitidos por exemplo mineração de dados para treinamento de sistemas de inteligência artificial é uma hipótese por si só de limitação a direitos de autor que em regra não caracterizaria a violação em alguns casos é por exemplo como na Europa para fins de pesquisa como que a gente olha para o sistema pelo menos olhando para o que a gente tem hoje para a lei de direito autoral que a gente continua a ter ela ainda não foi reformada mas como que a gente relê ou aplica ou olha para o sistema de limitações exações a direitos de autor o que se relaciona com o último ponto que é o meu subfoco nessa fala de hoje que é o das violações a direitos de autor e aqui um foco não só pelo fato de que esse hoje é um dos principais pontos de disputa dos casos que já existem eu vou citar alguns deles mas como referência porque são casos em aberto são casos muito recentes então é o caso das violações ou seja o uso de inteligência de obras protegidas pelos direitos de autor para aprendizado de máquinas ou o que sai desses sistemas o que é criado por esses sistemas de inteligência artificial generativa se isso caracteriza a violação essa é hoje uma das principais arenas aqui de disputa e de batalha mesmo que a gente tem visto e como o Anderson mencionou sobre o meu livro a minha pesquisa no doutorado foi não sobre inteligência artificial mas foi uma pesquisa focada em plágio como violação a direitos de autor no esforço de traçar o regime jurídico dessa figura inclusive oferecer parâmetros de identificação do plágio e vou chegar nesse ponto mas esse é um ponto importante no enfrentamento dessa questão desse desafio que é o da violação à direita autoral dentro desse contexto de inteligência artificial de inteligência artificial generativa então como eu falei a entrada a saída é que é importante organizar essa questão ou talvez subdividi-la não só para análise mas para buscar respostas para ela é importante fazer essa divisão em dois caminhos diferentes primeiro o chamado input que é a entrada o que que entra o que que é usado para alimentar esses sistemas de inteligência artificial e é que a questão fundamental é né obras protegidas pelos direitos autorais elas podem ser usadas para esse aprendizado para alimentar esses sistemas independentemente de autorização de licença ou é preciso ter uma licença é preciso ter uma autorização essa é a grande questão dentro aqui olhando primeiro para o que entra nesses sistemas para o input e a outra questão que é relacionada mas é útil fazer essa divisão que é o do que que sai desses sistemas né a música lá da Ana indiana a foto do Papa só para pegar os exemplos que eu coloquei ali mas para além disso o que é gerado por esses sistemas isso caracteriza uma violação a direito de autor por si só né como que a gente determina isso é importante né que parâmetros utilizar para responder essa pergunta como fazer a prova né que já é uma questão difícil de uma maneira geral para violações a direito autoral e quais são as consequências jurídicas disso uma vez caracterizada uma violação de direito autoral indenização atribuição no Brasil a gente ainda tem aquela norma amplíssima do 184 do código penal que em regra autoriza até a detenção ou dependendo do caso até a reclusão né a gente sabe que na prática ela não é muito aplicada mas que consequências elas que consequências são trazidas dessa caracterização e enfim aqui já para falar um pouco de exemplos né e de novo peço desculpas por focar um pouco nos Estados Unidos mas lá é é onde estão as grandes empresas os grandes desenvolvedores de sistemas de inteligência artificial então é lá que as disputas estão começando a acontecer né não quer dizer que os Estados Unidos vão dar a resposta para o mundo mas é uma referência importante aqui só por uma pausa mas como eu falei do salto de qualidade de precisão o salto na democratização o salto mesmo nas discussões de regulação sobre inteligência artificial ele vem sendo acompanhado de um outro salto de uma outra onda que é do surgimento de casos levados já à justiça no caso principalmente a justiça americana e aqui não é exagero assim a gente olha desde novembro exatamente um ano de novembro do ano passado para cá os casos estão surgindo eles continuam a surgir eu trouxe aqui alguns deles não é uma lista exaustiva mas é bem atualizada relativamente completa o primeiro não é exatamente um caso sobre violação mas é um caso importante de trazer como referência porque ele respeita essa questão fundamental de autoria e é um dos poucos casos em que já há uma manifestação uma decisão judicial ainda que inicial que é o caso desse Stephen Tyler um artista e programador que desenvolveu um sistema chamado máquina da criatividade em inglês creativity machine e usando esse sistema ele gerou essa obra que vocês veem aqui reproduzida na imagem é uma obra de 2012 então já tem bastante tempo mas ele vem tentando e recentemente nos Estados Unidos o sistema é um pouco diferente então é preciso registrar a obra para contar com todo o regime de proteção ele vem tentando registrar a autoria registrar essa obra como na qualidade de dono desse sistema e ele vem tendo esse pedido negado o US Copyright Office o Departamento de Direito Autoral nos Estados Unidos vem negando e aí isso se tornou uma disputa judicial ele falou então eu vou processar eu vou à justiça porque eu sou autora essa obra tem que ser protegida a obra se chama Recent Entrance to Paradise foi uma entrada que foi negada também na justiça o Tribunal do Distrito de Colômbia decisão de agosto agora desse ano manteve o entendimento da autoridade americana de direito autoral no sentido de que pelo menos no sistema americano ainda é preciso ter um grau relevante de intervenção humana então uma obra um conteúdo gerado somente por sistemas de inteligência artificial pelo menos não suficientemente por uma intervenção humana e aqui claro a gente já pensa na subquestão de o que é uma intervenção suficiente é só mexer um pouquinho é só dar uma editada ainda não há resposta para isso mas esse já é uma referência importante não exatamente uma resposta mas uma referência importante em relação ao papel do elemento humano na determinação do grau de proteção do caráter de proteção de uma obra um outro caso que é importante é de janeiro desse ano eu não fui colocando na ordem cronológica porque enfim eu vou explicar esse está logo a seguir porque embora seja de janeiro então não é exatamente mais recente ele é um dos poucos casos que já tem também uma primeira não exatamente uma decisão no mérito mas ele já tem uma primeira decisão de caráter mais processual mas que já aponta alguns elementos importantes que é um caso de três artistas visuais nos Estados Unidos a Sarah Anderson Carla Ortiz o terceiro nome agora me foge contra a Stability AI que usa um sistema chamado Stable Diffusion o Mid Journey também e basicamente elas alegam que eu estou resumindo mas isso é até uma coisa que salta aos olhos olhando esses casos que estão aparecendo a alegação em resumo é olha tem violação à direita autoral no input então porque você está usando a minha obra sem a minha autorização você está usando o meu trabalho sem a autorização tem violação à direita autoral no output na saída porque tem semelhanças com relação à minha obra e para além disso tem uma outra argumentação mais subsidiária mas que está em praticamente todas essas ações tem uma acusação de concorrência de leal inclusive de enriquecimento sem causa não é exatamente a nossa figura a gente está falando aqui do sistema americano mas essa noção e esse sentimento até muito forte de deslealdade de falta de justificativa para o enriquecimento e aqui lembrando que esses casos todos que a gente vê até agora eu vou passar por mais alguns mais como referência são casos ajuizados contra os grandes desenvolvedores desses sistemas hoje então OpenAI Meta Google então isso também tem faz parte fica logo normalmente na abertura desses casos já vem olha gente essas empresas bilionárias estão usando a minha obra sem pagar nada sem pedir autorização sem nada e gerando um conteúdo que inclusive reproduz a minha obra nesse caso é interessante também ver a alegação não só de violação por semelhança da obra mas elas argumentam a semelhança mesmo do estilo hoje em dia até já é possível falar eu quero gerar uma obra ao estilo do Salvador Dali vem lá uma coisa no estilo também da pessoa o que no sistema americano tem um pouco mais amplo do que aqui a proteção que a gente fala no Brasil deixa eu voltar aqui que eu falei que isso é interessante porque essa primeira decisão que é mais caráter processual ela limitou muito os pedidos dessas autoras ela limitou muito o escopo da ação por exemplo ela já rejeitou o caminho da concorrência desleal e do enriquecimento sem causa então essa disputa virou uma disputa e essa acho que tem de ser uma das conclusões aqui olhando esses casos essas disputas tendem a ser uma disputa e possivelmente uma definição pelas cortes americanas do fair use assim para usar aqui a figura lá mas comparando com o sistema de limitações no direito americano como que isso vai ser interpretado no campo da inteligência artificial em resumo as defesas dessas empresas dos donos digamos assim desses sistemas tem sido centrada além de várias questões eu não estou aqui detalhando mas em linhas muito gerais tem sido muito centrada numa defesa numa argumentação de que se trata de hipótese de uso justo de fair use de uma hipótese de limitação que é enfim abraçada pelo direito autoral e até uma das válvulas que eu diria que mantém o direito autoral atual e pertinente que mantém também espaço para inovação e para a criação então essa é uma questão interessante nesse sentido também de que já essa primeira decisão orientando um pouco qual é a questão central a questão central vai ser a definição de fair use de uso justo aqui um outro um caso interessante para passar muito rápido mas só para para ilustrar que há disputas também comerciais aqui é uma briga entre empresas então a Getty Images que tem um banco de imagens enorme terabytes terabytes de dados e que alega nessa ação são duas ações uma primeira em Londres e agora uma mais recente nos Estados Unidos que basicamente alega que a Stability AI que aparece naquele outro caso usou 12 milhões de imagens da Getty sem licença sem autorização sem pagar nada e que isso seria uma violação que é uma disputa um pouco mais comercial mas é interessante que nesse meio tempo e essa até já saltando Anderson sempre mantendo o tempo aqui porque eu já perdi o meu controle mas essa é uma outra questão interessante aqui já pulando um pouco para algumas conclusões que a gente extrai da análise desses casos que é para além das disputas judiciais e desse chamado ou dessa convocação aos tribunais a dar pelo menos respostas iniciais esses atores principalmente esses grandes atores econômicos eles têm se movimentado para na medida do possível garantir algum nível de segurança de previsibilidade e até de continuar inovando então a própria Getty Images que é autora dessa ação judicial quase ao mesmo tempo ela lançou ela própria uma ferramenta um serviço para que as pessoas possam gerar imagens a partir de prompts de comandos de texto só usando imagens que já são licenciadas ou que já que tem essa possibilidade ou seja olha eu estou oferecendo um serviço que você pode usar e você não vai ser processado por isso esse até é um outro ponto interessante de ver não só nas disputas mas na prática e no noticiário como muitas dessas empresas isso também aconteceu recentemente com o Google a própria OpenAI e Microsoft ela já tem agora publicado blog post para dizer olha a gente vai manter em DEN os nossos clientes então se vocês forem processados porque você gerou a imagem do polvo lá fazendo uma cirurgia cerebral eu vou cobrir você eu vou assumir essa discussão acho que é uma tentativa também de garantir que esse mercado siga crescendo um mercado que segue crescendo nos Estados Unidos e no mundo aqui um caso vou passar rápido mas a relevância dele ele é de novembro então ele é de agora novembro desse ano é o primeiro caso envolvendo é uma ação coletiva uma class action nos Estados Unidos ele é interessante porque é o primeiro que já traz no polo passivo as pessoas estão sendo processadas são não só a OpenAI mas a Microsoft na condição de grande de participação na OpenAI a Microsoft fez um aporte muito relevante recentemente então é interessante também desse ponto de vista de quem responde quem pode ser processado a gente tem visto isso também tem sido muito dinâmico e aqui eu até coloquei como um trechinho mas é uma argumentação que tem se reproduzido muito nessas ações principalmente a dos escritores que é essa abertura pelo menos a gente entrar na discussão jurídica propriamente dita essa abertura esse contexto de um pouco fazendo o campo tentando fazer um cenário assim mais de lealdade que é olha essas empresas são bilionárias e não querem gastar um centavo para treinar o seu sistema de inteligência artificial um pouco um argumento que não é nada jurídico mas que permeia muito da discussão das percepções que a gente tem visto sobre o tema aqui relevante entre outras coisas a gente citar é um caso tem mais de um mas esse é um caso de alguns escritores inclusive o Michael Chabon que mora lá em São Francisco é um caso na Califórnia a Sarah Silverman que é uma humorista e também uma autora eles ajuizaram ações diferentes contra a Meta a Meta tem usado um modelo de inteligência artificial chamado LAMA que é basicamente esses grandes modelos de aprendizado de linguagem também para geração de imagem e aqui a nota desse caso é principalmente eles começaram a surgir mais ou menos em julho foi quando a Atlantic uma revista americana começou a publicar uma reportagem dizendo que olha a gente descobriu a base de dados que a Meta tem usado para treinar os seus sistemas para treinar o seu LAMA e aqui uma nota interessante é que essa base de dados inclui não só mais de 190 mil obras protegidas livros de autores e autores inclusive contemporâneos mas alegadamente esse dataset essa base de dados chamada Bookstreet ela teria enfim a alegação é que ela ela vem de um elas são arquivos gerados a partir do torrent então assim já um pouco entrando na questão de de onde vem também como é que essas obras são acessadas o torrent basicamente uma forma não autorizada de acesso a obras no caso livros então esse é um caso interessante um pouco por isso de dar origem dos dados das informações dos dados para alimentar AI aqui rápido e já encaminhando para o final interessante notar de novo eu estou falando sempre assim julho novembro a gente está realmente vendo esses casos surgirem quase que em tempo real talvez hoje tenha um caso novo é importante até seguir acompanhando tem sido muito interessante acompanhar e aqui é interessante ver porque aqui são casos de usuários aqui é um pouco menos o direito autoral propriamente dito é um caso mais de acusação de mineração de dados e de uso de dados de dados pessoais inclusive alegadamente conversas enfim informações que as pessoas publicam nas suas redes não é exatamente um caso de autores mas ele também chama atenção por ilustrar essa certa onda de litigância que a meu ver ela reflete o fato de que no campo da regulação no campo legislativo as respostas ainda estão longe não só de estarem prontas mas com perspectivas até de acontecer então talvez seja até uma postura de forçar um pouco uma discussão de talvez levar a negociações mas é interessante ver que realmente é uma onda que está ainda talvez crescendo não sei se crescendo ou só se movendo e aqui finalmente eu inverti a ordem esse é um dos primeiros casos de novembro do ano passado um caso de programadores contra o GitHub não só contra o GitHub mas também a Microsoft e a OpenAI alegando que o sistema que o GitHub usa o Copilot que é basicamente um sistema em que você em vez de gerar imagem ou gerar áudio ou gerar vídeo ele gera linhas de código ele ajuda as pessoas a programar e aqui é interessante porque se não me engano todos os autores e isso é muito comum nesse campo da programação eles usam códigos open source assim em princípio são linhas de código que podem ser usadas não dependem exatamente de pagamento eles não estão exatamente interessados no pagamento mas eles têm uma questão muito forte com a atribuição esse é um dos pontos que olha eu nem cobro para usar aqui os meus sistemas mas eu dependo muito da atribuição eu ganho clientes porque as pessoas veem lá meu nome como o autor daquele código daquela linha para isso e aquilo e isso para mim é crucial e você não está respeitando essa é uma outra questão para além da semelhança para além da autorização falta de autorização a questão da atribuição de crédito pelo menos seja no input ou seja no output então essa é uma ação interessante por conta disso ainda não tem uma decisão nem mesmo inicial mas é ela levanta essa outra questão para além da violação de essa questão de atribuição e fechando aqui de inovação não é uma lista exaustiva mas ela é relativamente completa e bastante atualizada que é um dos casos talvez o primeiro envolvendo a indústria musical que costuma ser bem atuante em termos de litigância e enfim de disputas e de construção também do direito autoral que é um caso da Universal Music entre outros uma série de editoras de música grandes então sim são grandes empresas também ajuizando essa ação contra a Antropique que é um outro desenvolvedor uma outra empresa de enfim que tem avançado aí no campo da inteligência artificial e aqui é música mas o foco dessa disputa específico são letras de música é até interessante porque como são letras de música é um pouco mais fácil a argumentação é muito clara que é no sentido olha eu coloquei lá no sistema eu fiz o comando o meu prompt falei eu quero essa é até uma das músicas usadas na ação me dá a letra do I Will Survive que é aquela música que eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos em algum casamento faz formatura e o sistema dá a letra é literal é literal e não tem atribuição não tem nada eles falam olha é quase objetivo aqui está saindo você não fez nenhuma licença comigo então esse é um caso interessante por isso e ao mesmo tempo de novo como a Getty Image em paralelo a Universal como outras editoras tem costurado acordos negociações ferramentas então tem uma enquanto as respostas jurídicas não aparecem seja pelos tribunais seja pelos reguladores os atores econômicos estão construindo essas respostas que vão ou não ser chanceladas e por fim isso não é exatamente uma disputa mas é um campo que eu acredito seja relevante de fechar com relação aos casos que é o do jornalismo principalmente aqui jornalismo olhando para as empresas mesmo de mídia a gente sabe que existe até o Daniel tenta jogar a bola das redes sociais e questões de direito autoral para mim mas infelizmente não tem tempo estou falando de inteligência artificial mas uma das questões envolvendo redes sociais etc é essa essa disputa e essa essa questão que também é uma questão comercial entre empresas de comunicação e redes sociais tentando costurar negociações falando olha você está usando minhas informações você está tirando você tirou você destruiu meu modelo de negócio você precisa me pagar e agora tem essa outra talvez uma expansão ou um deslocamento dessa disputa para o uso de inteligência artificial a gente tem visto aqui eu só citei porque são de fato ainda notícias no sentido de algumas empresas e até coalizões de empresas anunciando que vão processar ainda não há casos pelo menos não públicos principalmente envolvendo a OpenAI no sentido de olha você está usando as minhas matérias você está usando o conteúdo meu protegido sem pagar nada você precisa fazer uma negociação você precisa me pagar aqui é até uma referência em que essa essa figura que é do IAC que é basicamente uma holding de grandes empresas de mídia num evento recente falou olha a gente quer inclusive bilhões não quer milhões porque vocês estão usando e assim é um conteúdo com valor tão grande que ao ver desses atores envolveria somas dessa dessa dimensão mas é interessante e de novo estou sempre falando olha tem essa disputa na justiça e tem essa essas negociações e essas soluções ainda que provisórias acontecendo uma delas interessante de citar envolve a Associated Press que é uma das agências de imprensa mais tradicionais e enfim que está mais importante no mundo junto com Reuters etc e eles fizeram um acordo recente com a OpenAI os temas do acordo não são públicos então não sei quanto assim da ordem de quanto foi esse acordo mas é interessante ver que o acordo inclui a permissão ou a licença para que a OpenAI use o arquivo então todas todas as matérias todo o arquivo inclusive de imagem da Associated Press desde 1985 para treinar os sistemas da OpenAI e por sua vez a Associated Press vai ter eu acho que além das questões dos termos financeiros que são confidenciais ela vai contar com a OpenAI para treinar jornalistas e para usar também a inteligência artificial para a sua atividade jornalística então é interessante ver esses modelos aparecendo se não como resposta ou soluções mas como como formas que e isso é um ponto que o Danilo como o Bruno falou Danilo essa abordagem donediana no sentido de uma abordagem ponderada Danilo falava muito ao mesmo tempo em que era muito claro isso está muito claro no livro dele em toda a atuação dele a centralidade da pessoa humana no contexto da sociedade da informação mas como que ele sempre teve uma preocupação sempre também teve como expressão desse equilíbrio até acho que uma forma de garantir de fato essa centralidade como que ela é ele sempre olhava também para a importância de garantir segurança de garantir uma previsibilidade que viabilize o desenvolvimento social e econômico também e aqui como eu falei em relação ao input output infelizmente não tenho respostas concretas mas como eu falei existem caminhos eu acho que já um pouco pelo menos alguns elementos que a gente já pode pensar já pode considerar já pode tentar começar a aplicar com relação ao input o que é usado para alimentar esses sistemas de inteligência artificial principalmente inteligência artificial generativa em resumo tem dois grandes opções que não necessariamente se excluem mas duas grandes opções que são uma é resolver isso ou tentar responder isso pelo sistema de limitações então seja para dizer olha é permitido usar obras protegidas se for para a finalidade de treinamento de sistemas de inteligência artificial ou talvez ser ainda mais específico em casos XYZ para pesquisa para o ensino enfim não estou oferecendo aqui uma resposta mas é um dos caminhos possíveis e um caminho que por exemplo o Japão adotou tem a questão um outro caminho aqui que de novo não é necessariamente excludente que é o da remuneração de as pessoas chegarem a um acordo pelo menos o uso comercial exige um nível de licença ou algum arranjo contratual e nesse caso seria importante pensando aqui como do ponto de vista de regulação de aplicação dos direitos de pensar pelo menos na existência ou na aplicação de parâmetros para isso seja a Laura estava comentando garantir por exemplo que essas negociações respeitem o princípio da boa-fé ou que por exemplo no caso do acordo dos roteiristas que tem um nível de intervenção humana enfim a gente pode pensar um pouco em alguns parâmetros importantes um deles que é muito importante é o da transparência e aqui a transparência inclusive no sentido de que olha essa obra que está sendo utilizada esse é um elemento importante com relação ao e a atribuição de crédito como eu falei esse é um tema importante esse é um tema de difícil execução na prática mas pelo menos na entrada ali no input a gente pode pensar em ensinar as máquinas a utilizar obras protegidas e garantir que a atribuição esteja lá ou que tenha não sei registro uma coisa que o Danilo falava muito sobre regulação de ar não sobre autoral mas que tenha um certo registro prestação de contas ou um nível de documentação para pelo menos no caso de um autor perguntar uma entidade perguntar um regulador perguntar e falar olha a gente usou isso aqui tem atribuição e no output no que sai parâmetros aqui importantes aqui tomando emprestado as conclusões da minha pesquisa de doutorado sobre plágio que é esse tipo de violação a direito autoral caracterizado pelo pelo uso pela apropriação de obra protegida de outra pessoa e que o uso principalmente desleal no sentido de que ele envolve mudanças transformações ele é parcial e os parâmetros para essa identificação e essa já foi também uma das conclusões do caso que eu citei das artistas visuais que foi olha pode ter violação no output pode ter mas é preciso provar e aqui para provar parâmetros que são importantes como para o plágio de uma maneira geral são de novo a questão da semelhança que uma análise que não é só quantitativa mas qualitativa e claro é difícil de ser feita na prática a questão do acesso que é um critério ao mesmo tempo antigo mas que vai sendo sempre atualizado redimensionado uma prova que a gente tem visto muito do acesso é a própria inteligência artificial as pessoas perguntam resume o meu livro sobre plágio ele vai e resume então ele obviamente se alimentou do meu livro senão ele não seria capaz de resumir ou de usar a minha obra então a questão do acesso é importante até para indicar essa deslealdade por exemplo o caso da meta o acesso aqui aparece principalmente na questão de ter sido usado uma base de dados que veio do torrent então essa questão do acesso lá foi quer dizer ainda não tem uma decisão mas é uma questão que tem relevância aparece com mais relevo e a questão das consequências aqui já passei bastante do meu tempo mas também como pro plágio embora em teoria no direito brasileiro o remédio penal seja um remédio aplicável diante da violação de direito autoral inclusive o plágio ele na prática não é aplicado e eu falo isso em mais detalhes mas entendo que nem deveria ser para esse tipo de questão de uma maneira geral a gente está sempre falando o campo da indenização de uma maneira geral e de novo a questão da atribuição que no output eu acredito seja mais difícil ainda de de ser viabilizado essas são como eu falei questões impostas questões que já estão na ordem do dia os atores econômicos estão se não oferecendo respostas mas estão criando arranjos e negociações para navegar esse campo minado da inteligência artificial principalmente generativa e como eu falei no input por exemplo se vai ser limitação se vai ser uma questão de remuneração esse é também um campo de escolhas políticas o Japão fez uma escolha que foi dizer que o uso de obras protegidas para treinar sistemas de inteligência artificial é um uso permitido foi uma escolha de a gente quer tornar o Japão a capital do desenvolvimento de sistemas de AI foi uma escolha pela inovação e outros lugares ainda estão em debates nos Estados Unidos como eu comentei o Senado americano está hoje debatendo isso a Casa Branca quando divulgou as suas diretrizes lá a sua executive order sobre inteligência artificial tem um trecho pequenininho falando de de copyright no sentido de que a autoridade lá de copyright o US Copyright Office vai se manifestar sobre esse assunto e essa autoridade ela está agora também ela abriu uma consulta pública que ia se encerrar em novembro ela foi prorrogada ela vai se encerrar na semana que vem então vocês inclusive podem contribuir com a autoridade americana de proteção de direitos autorais e é muito interessante ver a chamada da consulta porque as perguntas são muito interessantes são basicamente algumas das que eu trouxe aqui de forma muito resumida mas mais um detalhe com sub-perguntas e esse exercício de fazer perguntas é um exercício também importante e o Brasil está discutindo a regulação de inteligência artificial mas quando a gente olha para a regulação hoje em discussão que é o 2338 do Senado mesmo quando a gente olha para o PL21 da Câmara é uma discussão de inteligência artificial centrada na questão da privacidade e proteção de dados que é também crucial mas ela não trata da questão dos direitos autorais não trata de nenhuma dessas questões e o projeto atual em discussão de reforma da lei de direitos autorais tampouco trata disso de uma maneira específica ou por exemplo o regime de limitações que preveja a mineração de dados para treinamento de inteligência artificial de uma maneira específica então no Brasil esse campo ainda está mais aberto eu diria que hoje não parece ser a grande prioridade dos debates ou mesmo talvez da vida econômica isso ainda está muito concentrado nos Estados Unidos e na Europa e na Europa a diretiva de direitos autorais que é de 2019 quando ela foi sono efetiva ela tem uma limitação específica para a mineração de dados mas especificamente para fins de pesquisa e pesquisa acadêmica que então a questão comercial ainda está em aberto lá e a discussão na União Europeia do AI Act que vai ser está para ser essa legislação específica sobre AI tem um trechinho também uma parte que é mais residual sobre direito autoral que é basicamente impor aos desenvolvedores os operadores desses sistemas de serem transparentes e de dizerem se eles utilizaram obras protegidas por direito autoral no treinamento desses sistemas então como vocês veem não é exatamente está longe de ser uma resposta esses caminhos todos são caminhos que estão ainda em aberto e aqui só para fechar com uma obra também gerada uma obra conteúdo pelo menos a gente tem certeza se a gente poderia considerar protegido mas só para ilustrar como que esses caminhos todos são abertos e acredito que é papel importante não só desses eventos dessa discussão dessa construção mas principalmente dos estudiosos do direito dos aplicadores do direito porque como o Danilo falou essas questões elas não só aparecem mas elas exigem respostas que se não são dadas pelo direito vão ser dadas pelos atores econômicos como a gente já tem visto acontecer na prática obrigada mais uma vez desculpem tomá-los aqui perto do almoço e é isso estou à disposição para conversar obrigada mais uma vez Anderson a todos agradeço a professora Rebeca por essa palestra com casos tão atuais o caso do Stephen Tyler do Recent Entrance to Paradise é super interessante ele tem o projeto dele é um projeto de fazer esses conteúdos imitando situações que foram vividas por pessoas que viveram experiências de quase morte pessoas que foram desacordadas então por isso que o nome da obra Recent Entrance to Paradise e salvo engano os advogados dele declararam que iam recorrer dessa decisão não sei se recorreram mas que é relativamente recente é falando que vão recorrer e é interessante eu achei também sobretudo Rebeca essa contraposição porque a lei brasileira de direitos autorais artigo 11 diz que o autor é pessoa física então a gente tem uma limitação mais estrutural enquanto no direito americano você tem todos esses conceitos um pouco mais a intervenção humana suficiente agora todas as questões fair use você tem uns conceitos que são mais de medida do que de barreira então enfim tudo isso mas queria abrir para as perguntas por favor Lute consegue só vou pedir para falar no microfone porque tem gente acompanhando pela internet e só conseguem ouvir se for pelo microfone parabéns a todos pelas brilhantes apresentações eu anotei aqui por isso que eu estou olhando para o meu celular a minha pergunta é para Rebeca Rebeca nas suas pesquisas você encontrou nesses casos principalmente quando envolve inteligência artificial você encontrou como argumento de defesa é algo que tem a ver com tecnologia que iria para além do fair use então algo no sentido de que na verdade a mineração não é um uso propriamente dito da obra protegida por direito autoral então por isso não seria o caso de se discutir então essa é a primeira pergunta bem se você sabe se isso está sendo se isso foi discutido em algum desses casos ou se as discussões ficam no direito autoral limitadas a fair use a segunda pergunta é uma preocupação para quando até pegando um pouco no gancho da sua sugestão de composição de alternativas para onde a gente pode caminhar e você citou a importância do acesso ao conteúdo então quando a gente fala sobre obras protegidas por direito autoral fica muito claro que a gente está falando ali de um direito individual que vai ter limitações e tudo isso então isso fica muito claro para mim mas e quando o demandante ele na verdade não está querendo exercer ali um direito próprio ele está sujeito a uma obrigação então por exemplo quando você fala de sigilo médico quando você fala de sigilo bancário e essas informações que são mantidas em sigilo estão sendo usadas em mineração se isso é algo que foi levantado porque aí não tem se você tem o dever de sigilo não tem limitação para esse dever não tem que discutir fair use limitação de direito autoral é simplesmente se alguém estiver minerando aquele teu conteúdo você está violando um hospital estaria violando o sigilo de todos os pacientes e mais isso até nessa reflexão que eu fiz quando você falou isso vai até isso afasta até o argumento do 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 dado pessoal porque o dado pessoal poderia se argumentar não é um dado anônimo então não está protegido pela LGPD mas o dever de sigilo não tem discussão então eu queria saber se você se deparou também com essa discussão e caso não tenha se deparado se você já pensou e se você já pensou se você já tem alguma consideração sobre isso bom obrigada pela obrigada pelas perguntas Zé Du com relação a primeira mas objetivamente assim resumo não tem sido mais centrada na questão do fair use claro para além de outras ligações ponto a ponto mas tem sido o centro mas acho que um pouco até pelo que o Anderson comentou por conta dessa da característica do sistema americano de ser de ter essa maleabilidade talvez mais forte com essa com esse ponto especificamente esse tem sido o centro das argumentações e de novo a gente está falando de alguns casos acho que isso não exclui essa argumentação e nem exclui acho que outros casos que foquem mais ou que tratem disso acho que é um bom ponto inclusive e acredito que seja uma argumentação possível eu diria que eu pelo menos não me basearia somente nela mas com certeza é uma argumentação relevante que pode aparecer ainda que em camadas ali nenhuma das camadas de argumentação embora olhando para esses casos que eu citei aqui o coração da argumentação tem sido essa discussão de ser o non-fair use até uma das ações se não me engano é da meta agora já estou trocando aqui mas eles até usam uma expressão de assim olha isso é não é só fair use mas assim é o caso de escolher é quintessential fair use assim é bem eles têm tentado delimitar nessa linha com relação ao sigilo também não assim em termos de olhando para os casos sem pensar na própria reflexão ainda não apareceu claro é uma discussão e é um ponto que aparece muito nas próprias discussões de transparência de IA ou nas discussões do PL 2630 de acesso às informações de entender como é que uma decisão por exemplo algorítmica ou uma recomendação por sistemas algorítmicos foi tomada que informações que basearam aqueles sistemas tem toda essa discussão e essa nuance de como ter algum nível de transparência respeitando principalmente no campo de IPI o segredo comercial e de negócio eu acredito que seja uma uma alegação possível e ainda olhando os casos ela ainda não apareceu até porque como esses casos e aqui eu citei os casos dos autores tem até o por exemplo do Michael Chabon das artistas como o output é muito aquela obra é até difícil alegar sigilo porque assim acho que esses casos são um pouco mais claros mas você está você está completamente certo principalmente quando a gente pensa na variedade de aplicações de inteligência artificial inclusive para diagnóstico por exemplo de saúde a gente é razoável supor que informações médicas estejam sendo utilizadas para alimentar esses sistemas acho que existe eu diria talvez uma tendência acho que é mais do que razoável esperar que esse tipo de alegação apareça mais mas pelo menos olhando para esses casos que de novo são os primeiros casos a surgir são muito focados em obra literária o estilo de um determinado artista isso não tem sido assim uma alegação de relevância maior mas eu diria um pouco pelo contexto o tipo de obra o tipo de discussão que está ali mas olhando para a diversidade de inteligência artificial das aplicações acho que é um ponto relevante é um ponto que a gente pode esperar ver e acho que como advogada é um ponto a ser explorado e a terceira era sobre é eu também tento resumir aqui para permitir que todos almoçam mas acho que sendo também muito franca eu não refleti muito especificamente sobre ela até agradeço o Nudge aqui para aprofundar essas reflexões porque me parece uma linha possível para se explorar e para se pensar e eventualmente estimular até em termos de produção acadêmica também vamos falar sobre isso obrigada bom a gente vai ter que encerrar porque a gente tem o painel começando às três da tarde então eu quero agradecer e pedir uma salva de palmas aos nossos palestrantes voltamos às três obrigado obrigado tchau A CIDADE NO BRASIL